Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje pra conversar aqui com a gente, terceiro round, Braulino. E aí? Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar nessa casa. Sempre bom trocar ideia com você, cara. Obrigadão por ter vindo aí. Um dos caras, um dos convidados que eu mais gosto de trazer aí, com certeza. Beleza? Bom, fico feliz com o elogio. Isso pra mim é um grande elogio. É sério mesmo, cara. Gosto muito de conversar com você. Que bom. Tenho presentes para você hoje. Que legal. Já pra começar animado. Patrocinador do episódio de hoje, a Insider, mandou aí pra você. Que legal, que legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Eu acho que eu peguei o tamanho... Pode abrir, pode abrir. Mas aí eu acho que eu peguei o tamanho errado, talvez. Será? Não sei. Acho que eu peguei a P. Não sei se usa M. Tem um bonezinho. Ah, que massa. E um... Ele é um boné... Aqui dá pra ir pras trilhas da Chapada Diamantina de uma forma especial. Uma camisetinha aí também. Insider. Ah, com certeza vai ficar muito boa. A Insider faz camisetas minimalistas, né? Mas tem muita tecnologia nelas. Então, por exemplo, não amassa, né? Então ela... Eu usei pra viajar agora pra Floripa. Ficou na mala lá e tal, ela tipo, você tira, ela tá um pouco amassada, mas na hora que você coloca no corpo, dá alguns minutos, assim. Ela já tá retinha, como se tivesse passado. Ela não desbota, né? Não ficou dor. Então você pode treinar à vontade que não fica cheiro. E ela regula a temperatura muito bem. Então camiseta preta geralmente esquenta pra caramba, né? No sol, essas aí, por exemplo, não esquenta. Então, eu falava aqui pro pessoal que Insider era a melhor camiseta que eu já usei na vida. antes mesmo deles se patrocinarem aqui. Então, agora eu fico feliz que eles estão patrocinando. E depois eu quero saber a sua opinião, se realmente é a melhor camiseta. Ah, perfeito. Vou fazer questão de dar esse feedback. Até porque eu também, né, observando o seu trabalho, observando aqui a marca se aproximando desse programa, desse projeto, que na minha opinião é fantástico. Ficava sempre pensando que muitas vezes na vida o difícil é ser simples. E a simplicidade é a última instância da sabedoria. Então imagine uma camisa absolutamente minimalista. Mas com uma série de contextos que trazem o verdadeiro conforto, que trazem uma praticidade. Show de bola. E aí quem quiser experimentar também, o primeiro link da descrição é o site da Insider. Vocês têm 15% de desconto em todo o site. Com o cupom LUT15, fechou? Agora eu tô usando a blusa deles também, que tá frio. É muito boa. O short é muito legal. A cueca, a melhor cueca do mundo pra correr, pra fazer. É muito bom mesmo. Então vamos lá, primeiro link da descrição. Tem mais um hoje, mais um patrocinador no episódio de hoje. Isso é inédito, eu acho. Que é a Nuturi. A Nuturi é uma marca de suplementos. Mais um presentinho pra você aí. Ah, muito obrigado. Que eu entrei em contato com eles, pra fechar na verdade, porque lá fora existe um suplemento chamado Athletic Greens Age One. Que é um suplemento que promete ser um suplemento tudo em um. Então, por exemplo, ao invés de ficar tomando um monte de capo, um monte de coisa, você toma esse suplemento e você já sabe que tá tomando conta de todas as vitaminas, minerais, tudo que poderia estar em falta, que hoje em dia praticamente a gente não consegue tirar tudo da comida. Sim. Então tudo que poderia estar em falta, o Nuturi Greens promete deixar certinho, regulado. Perfeito. Então o seu tá aí na caixinha e tem também a vitamina D3 junto. Ah, perfeito. Muito obrigado. Feio de presente. Acho que eu tô batendo um segundo recorde aqui. E depois me fala também, me dá um feedback. Claro. Eu que entrei em contato com eles pra fechar, porque eu achei sensacional. Eu já procurava há anos um suplemento assim, prático também. Mas uma marca prática, né? Sim. E aí quem quiser também experimentar, o link da Nuturi tá aí na descrição. Por esse link, você ganha, você compra o suplemento e ganha a vitamina D3 de graça. Tá? Então aproveita aí que esse link, eu não sei até quando vai durar esse bônus aí, esse brinde da vitamina D3. Perfeito. É isto. Vamos lá. Então... Cara, é... Assim, a gente já conversou aqui várias vezes, mas pra caso alguém, se alguém chegou, caiu de paraquedas nesse episódio aqui, se apresenta um pouco, qual que é o seu trabalho. Ah, perfeito. Eu sou psicólogo de formação, de base. Sou neuropsicólogo como uma especialização. E meu objeto de estudo é a atividade elétrica do cérebro, ou melhor, eu gosto muito de estar focado no estudo do comportamento da atividade elétrica cerebral. Porque eu entendo que como a atividade elétrica cerebral funciona, se comporta, ela vai impactar não só os nossos pensamentos, mas os nossos pensamentos a partir da atividade da atividade elétrica vai deflagrar e impulsionar as nossas emoções, e são as nossas emoções que alteram para o bem, para o mal, para mais, para menos os nossos comportamentos. Essa tríade, ela é invariável. Pensamento, pensamento, emoção, comportamento. Se você tem um comportamento negativo, um comportamento que te gere desconforto, esse comportamento foi puncionado por uma emoção que foi estimulada por um pensamento. Essa lógica matemática, ela é invariável. Então, se você está num dia desconfortável, com uma emoção desconfortável, sem sombra de dúvida, houve um pensamento que antecedeu isso. A questão é que você pode não ter tido consciência a respeito desse pensamento, mas ele está lá na sua cabeça e é o teu desafio garimpar e encontrar. Então, isso tudo para mim é muito encantador. E esse é o meu foco, um neuropsicólogo que foca no comportamento da atividade elétrica cerebral. É sensacional, o seu trabalho é muito foda, cara. Obrigado. Parece que você veio do futuro. Eu gosto de me projetar para o futuro, mas sempre são ensaios hipotéticos, dedutivos, para falar numa linguagem mais acadêmica. Cara, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, mas veio na minha cabeça aqui agora, depois dessa apresentação. Dá para a gente dizer que... Por exemplo, se você pegar e colocar aqueles eletrodos aqui em mim e analisar, todos os meus pensamentos vão... Se eu ficar aqui pensando um monte de pensamento rápido, você consegue ver essa atividade elétrica acontecendo? Dá para dizer que nossos pensamentos são puramente atividade elétrica? Perfeita a pergunta. A atividade elétrica é o que há de mais sutil e que pode ser medido. Eu costumo dizer que a atividade elétrica cerebral é a última instância que pode ser medida, que está mais próxima dos pensamentos, das emoções e também dos comportamentos. No entanto, o cérebro é uma estrutura absolutamente caótica. Existe um caos sensorial no cérebro e a inteligência superior que o criou, por assim dizer, tentando fazer uma metáfora aqui mais palatável, mais fácil de se digerir. Eu fico imaginando que quem configurou o nosso cérebro, provavelmente teve uma inteligência superior à nossa para nos constituir com essas possibilidades, deve ter pensado assim, esse cérebro vai tomar conta de muitas coisas e vai acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, essa pessoa, esse cérebro, ele precisa ter uma consciência que é um foco de luz em algo que a atenção vai estar focada e ele vai ter percepção em tempo real, mas outras tantas coisas numa infinitude muito grande vai estar acontecendo no background, no fundo. Então, quando a gente fala de pensamento, não só a captação da atividade elétrica, ela não mede tão simplesmente o que você está pensando na hora, ela mede aquilo e a infinitude de tantas outras coisas que estão acontecendo. Mas a sua pergunta é interessante porque quando a neurociência tomou conta disso, ela começou a pensar na ideia de captar o que nós chamamos de potencial evocado. E aí o potencial evocado, ele foi dividido em algumas partes que são muito comuns e corriqueiras na nossa rotina fisiológica. Então, vamos pensar, por exemplo, no potencial evocado ocular. Olha que coisa interessante. Como o teu cérebro reage a partir do momento em que uma luz se acende diante dos teus olhos. Então, esse potencial evocado hoje é conhecido na neurociência como P300. P de potencial 300, imagine você. é uma referência aos 300 milissegundos, a terça parte de um segundo mais rápido do que o piscar dos teus olhos, que a gente toma consciência das coisas. Então, um potencial evocado ocular, quando você liga a luz, o seu cérebro precisa de 300 milissegundos para perceber que a luz foi ligada. Sensacional. Ou seja, é um processo tão rápido que você tem a sensação que ela acontece em tempo real. Não é em tempo real, tem um delay, tem um atraso. Mas esse atraso é tão pequeno diante da forma como a gente compreende o tempo, que você tem a sensação que é em tempo real. Olha que interessante. E aí existe o potencial evocado cognitivo, que é um potencial evocado que analisa exatamente o momento de uma ação realizada por um pensamento, que a consciência dele também dura 300 milissegundos. E aí eu quero te fazer uma comparação aqui que eu considero extremamente curiosa e depois contar um caso. A primeira questão é que o potencial evocado cognitivo, ele acontece nos 300 milissegundos e o potencial evocado de uma reação extintiva, ele acontece em 200 milissegundos. Ou seja, estamos caminhando numa calçada e de repente vem uma casa onde a proteção dela é toda de grade e tem um pitbull lá dentro, muito feroz, que afasta todo mundo. Então na hora que a gente está passando, falando de um projeto especial, como uma temporada do Lutz Podcast na Chapada Diamantina, vê que o cachorro vem e dá um susto. A gente tem uma reação em 200 milissegundos e depois a gente vai pensar e tomar consciência. Por exemplo, se ele atravessou a grade, a gente tem que continuar correndo. Olha que interessante. Então esse mecanismo é um mecanismo de defesa muito útil. porque o nosso cérebro, ele está configurado para nos afastar de um perigo real numa velocidade superior à velocidade da nossa tomada de consciência, mesmo em pensamento. Ou seja, no susto, a gente reage e depois pensa se o susto continua, se o perigo continua ou se a gente pode relaxar. Olha que interessante. E agora o caos que eu prometi contar. Eis que um sujeito fez um treinamento considerado muito bom. Ele treinou fingir que ele não enxergava mais. E ele conseguiu passar em várias perícias médicas, porque ele treinou o teste, por exemplo, o reflexo de você empurrar o dedo nos olhos e ele não piscava. Só que um médico muito... Como que ele fez isso? Ele foi treinando em casa a questão das reações, a questão do olhar aleatório, enfim. Foi estudando qual era o comportamento, o trejeito, o estereótipo de alguém que passou a não enxergar mais. E o principal treinamento de todos era não reagir ao reflexo, que é um teste médico considerado de primeira linha, para você saber se uma pessoa está enxergando ou não. Dá um susto nela. Exatamente. Porque, teoricamente, o potencial evocado da reação do susto vai simplesmente mostrar que o sujeito está ativo ali. Eis que ele tentou tudo isso e conseguiu passar. E quando ele chega em um médico muito mais perpicaz, desconfiou daquilo. E aí ele encomendou uma avaliação de potencial evocado visual. Então, quando o sujeito vai à análise, o neurofisiologista faz essa análise e percebe que a atividade elétrica na região responsável pelas respostas a estímulos visuais, como cores, luzes, mudança de frequência de luz, o cérebro dele respondia. Então, o potencial evocado visual, oculável, por assim dizer, mostrou que esse sujeito ele enxergava, ele estava fingindo. Estava atuando, né? Atuando, exatamente. Aprendeu quais que eram os testes que o pessoal fazia e aprendeu a lidar com eles. Exatamente, exatamente. E foi justamente uma ferramenta da neurociência que conseguiu dar um parecer honesto, um parecer justo, baseado em um processo científico, validado e que conseguiu mostrar esse resultado. Ultimamente, Braulino, eu venho pensando se... Você falou sobre os pensamentos e isso poder potencializar uma emoção, né? Sim. Essa resposta de zero... de 200 milissegundos... Que é a resposta do susto, a resposta da consciência é 300 milissegundos. Me faz pensar se, por exemplo, se o que, na verdade, gera um pensamento, por exemplo, um pensamento negativo, um pensamento ansioso e tal, é uma emoção que já aconteceu antes de ter acontecido algum pensamento, sabe? Antes de ter entrado na consciência. Então, por exemplo, eu estou muito acreditando ultimamente que grande parte de emoções negativas que a gente sente, ou medos e coisas assim, poderiam ser resolvidas com... ajustando questões fisiológicas mesmo, assim, sabe? De dormir bem, de se alimentar bem, etc. Sem dúvida. Porque tem vezes que você dorme bem, cara, você acorda sem... Você dorme mal, quer dizer? Você acorda sem ter nenhum pensamento prévio, mas você já acorda mal, deprê, ou ansioso, irritado. Perfeita a tua analogia. Será que não é a emoção que gera os pensamentos? Que impulsiona. Perfeita a tua pergunta. E dá pra gente esclarecer ampliando a consciência, até porque uma ideia, uma consciência que se expande, nunca mais volta pro tamanho original, né? De novo, a gente volta pra aquela questão. Se você dormiu mal, você fragiliza o seu cérebro. Quando você tá dormindo, é a hora que o carro do lixo passa. Literalmente, o sono é o momento de reciclagem metabólica, é o momento de reciclagem, onde as células nervosas que liberam excrementos e outras toxinas são limpas, são lavadas, são lubrificadas, por assim dizer. Então, quando o cérebro, ele está uma noite mal dormida e você acorda, de certo modo, do ponto de vista fisiológico, fragilizado, você tende a voltar pra emoções que já estão consolidadas naquilo que a gente chama de circuito reverberante. Então, às vezes, o que é que é um circuito reverberante? São situações que estão guardadas na memória, de processos que você passou, que gerou uma conclusão através de uma elaboração cognitiva, pensamento, memória, atenção e tudo junto, e aquilo ficou guardado como uma possibilidade de deflagrar um estado de alerta. Então, o fato de você ter dormido uma noite mal, ele volta você pra condição daquele estado de alerta. Por quê? Porque uma noite mal dormida é tão simplesmente um fator absolutamente rápido pra te colocar em estado de estresse. E pro cérebro não tem diferença o que é um estado de estresse fisiológico, porque você tá com fome, porque você brigou com a namorada, porque sua mãe está na UTI, porque você dormiu mal. Tudo é uma condição que colocou o sistema todo em estado de alerta. Então, ele tenta fazer um processo generalista pra te proteger dessas vertentes. E aí que acontecem as conexões que a gente chama dos circuitos reverberantes. Seu cérebro tá fragilizado tão simplesmente porque não dormiu, não deu tempo de fazer a limpeza devida. E pensamentos conectados com memórias anteriores começam a te dar estados de alerta. Como esse processo todo não é consciente, é muito justo você elaborar um pensamento que tem uma linha lógica de pensar que talvez naquele momento aquela emoção pode deflagrar o teu pensamento. Mas, na verdade, a única questão que houve é que você não teve consciência, e ainda não só você, nenhum de nós temos consciência total de tudo que a nossa mente inconsciente elabora. Como que a gente avança nisso, expandindo o foco da consciência? Nesses exercícios de elaboração, inclusive, mental. Então, assim, situações muito corriqueiras do dia a dia pode gerar situações dentro do cérebro sem precedentes. Coisas muito simples, né? Às vezes passar por alguém na rua que o trejeito, o símbolo, a forma de atuar, a postura daquela pessoa deflagrou num gatilho de memória dentro de ti. Isso é muito louco. E aí, sem precedentes, isso pode gerar resultados cerebrais, inclusive mudanças, apesar de sutis, absolutamente grandiosas. Como é que isso pode impactar esse fato de, por exemplo, às vezes você nem perceber, e aí do nada você tá sempre cantando uma música que faz mó tempão que você não ouve, uma música que ficou ali na sua cabeça do nada, aí você vai perceber, na verdade, que você ouviu alguma coisa em algum momento daquele dia e foi inconsciente, né? Eu percebo isso direto. Sim. Essa pergunta é muito boa, mas continue. Você acha que essas percepções inconscientes que estão rolando o tempo inteiro, como é que isso pode afetar a saúde mental da pessoa, por exemplo? Porque ela nem pode perceber, às vezes os sinais do ambiente estão dando sinais pro cérebro dela que ela tá se afundando ou tá deixando ela mais ansiosa, sei lá. Perfeita a tua elaboração. Eu tô convencido cada vez mais que a nossa memória é holográfica. O que é que é um holograma? O holograma é aquela estrutura que qualquer parte que você tirar de um pedaço de holograma, ele vai representar o todo. Vamos pensar em um filme fotográfico dos anos 90. Você pega um filme pra ser revelado e corta um pedaço dele e projeta na luz, você vai projetar a parte daquele filme a qual ele estar ali, íntegro. O holograma, qualquer pedacinho que você tiver, ele representa o todo. É como se você pegasse um pedaço do filme de revelar lá da Kodak dos anos 90 e qualquer pedacinho que você projetar, ele vai representar a foto por inteiro. Então, a memória, na minha visão, cada vez mais ela é holográfica. Primeiro porque a memória está conectada e várias áreas do cérebro participam de um processo pra você resgatar uma memória. Vários. A gente já sabe, por exemplo, que a memória de curto prazo, por exemplo, está na região pré-frontal, mas existem várias conectividades ali trabalhando juntas. Uma delas é a conexão exatamente com o sistema límbico que é responsável pelas emoções. E vários gatilhos minêmicos vêm exatamente pelo peso emocional de alguma coisa que você viu, viveu, cheirou, recebeu, sentiu. E quanto mais peso afetivo tem, um registro especial e cada vez maior vai ter lá dentro da tua memória. Voltando pra tua pergunta, pra fechar esse raciocínio, A tua mente inconsciente, ela é capaz de selecionar o que você suporta ter consciência. Como assim? A sua mente inconsciente é capaz de criar um crivo, um bloqueio, uma porteira pra liberar ou impedir que você tenha acesso a determinadas memórias. Sem dúvida. E o critério é muito simples. Você está preparado emocionalmente? Se a mente inconsciente avaliar que não, você não terá acesso. Ah, essa memória, apesar dela ser sua. É um mecanismo de proteção. Imagine você. Então é uma autenticação de duplo fator. Ou você prova que você tem capacidade consciente e amplitude, e você também tem que provar que não só a amplitude, mas que você tem estrutura emocional para tal. Ou seja, a autenticação de duplo fator para entrar em contato com memórias traumáticas, por exemplo, você tem que provar que você expandiu verdadeiramente a tua consciência e que você tem preparo emocional para tal. Ou seja, ainda fechando, a dimensão da inteligência intelectual precisa crescer cada vez mais, isso nos dá a capacidade de iluminação, que nada mais é do que a expansão da consciência, mas você não pode ser só inteligente. Se você for uma pessoa muito inteligente e não tiver estrutura para lidar com frustrações, você não vai ter acesso a memórias mais complexas. Porque você está provando que você expandiu a consciência primeiro fator. Ok, passou. Sem a login, passou. E depois você tem que provar que você tem estrutura emocional para tal. Ou seja, a inteligência emocional já entra nessa lógica. Parece que o cérebro tem a própria inteligência dele mesmo. Que ele fala assim, não, eu vou proteger esse carinha aqui. Não parece. Não parece. Ele tem. Ele tem. E é por isso que cada vez mais eu fico naquela coisa de tentar refletir que existe o que eu gosto de chamar de uma inteligência superior que nos configurou. Isso é um grande fato. Eu quero falar muito hoje aqui contigo sobre as matrix. Porque as matrix nada mais são do que construtos mentais que verdadeiramente nos aprisionam. E a gente só se liberta das matrix quando a gente entende o mecanismo de funcionamento delas. Olha como isso é interessante. Mas, enfim, uma inteligência superior nos programou. Isso é um fato. O que faz você pensar dessa forma? A primeira delas é que nós temos um comportamento, por mais inteligente que seja, por mais situações inovadoras na nossa sociedade que a gente cria, são meras reproduções da natureza. Tudo que o homem criou, que parece ser uma inovação, se você for buscar na natureza com expertise, você vai encontrar um exemplo superior. Com mais minúcia, com mais simplicidade e com mais eficiência de funcionamento. Vou lhe dar um exemplo atual. Tem se falado muito do metaverso. Concorda? O metaverso nada mais é. O primeiro metaverso do mundo foi a mente inconsciente, meu amigo. Você sonha, entra no mundo virtual e dependendo do sonho você acorda sentindo todas as reações. Acorda esses dias de madrugada, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Exatamente. Quando isso se repete com muita intensidade, nós qualificamos na prática clínica como terror noturno, que é uma reverberação, um fator de desdobramento do processo ansioso, que acontece à noite. Isso é um marcador biológico de complexidade, de cronificação muito alto. Porque o sono é o momento do relaxamento, você tem que ter um aumento de ondas tetas e por aí vai que são as ondas mais lentas e que são responsáveis pelo sono. Para você ter uma crise ansiosa, você está sobrecarregado de atividades elétricas mais velozes, quando não era para existir naquele momento. Porque a ideia é de baixa, pouca produção elétrica naquele momento. Então o sujeito quando ele está em coma, ele entra num processo de sono, todas as potências e as velocidades são as frequências elétricas, elas precisam ser diminuídas. Se isso não acontece, você entra num estado de torpor. Você está dormindo, mas ao mesmo tempo não está e o cérebro está trabalhando cada vez mais. Ultimamente eu estou assim. Pois é. Outro grande exemplo relacionado a isso é a dificuldade de desacelerar os pensamentos na hora que você se predispõe a dormir. Porque teoricamente a gente devia dizer, poxa, sei lá, 10 horas da noite, hoje eu vou dormir nesse horário. Simplesmente fazer o seu engenho do sono, sei lá, ir ao banheiro, lavar o rosto, escovar os dentes, desligar as luzes, colocar uma luz mais quente e simplesmente fechar os olhos, respirar profundo e dormir. Mas aí cada vez mais as pessoas se queixam relacionadas a isso. Você simplesmente chega na cama, fecha os olhos, respira, já começou errado, puxando a respiração muito forte, tem que ser respirações longas e profundas. Mas às vezes, mesmo fazendo as terapias de higiene do sono, como controlar melhor a respiração, um banho mais calmante, mais relaxante, evitar comidas pesadas, enfim, às vezes os pensamentos não querem parar. E você acaba perdendo a conexão de como desacelerar os seus pensamentos. O próprio doutor Augusto Cury, ele cria um termo, que é a síndrome do pensamento acelerado, que é uma percepção de um comportamento social que pode gerar um processo patológico. Então, como desacelerar esses pensamentos para você entrar num estado perfeito, num estado, num funcionamento ótimo, como a gente chama, para poder mergulhar em um sono profundo e agradável. Então, são coisas dessa sociedade moderna que a gente vive e que precisam ser rediscutidas. Porque, sem sombra de dúvida, o modelo está degradante demais. Isso é um fato. Eu concordo muito com isso, cara. Concordo muito. Eu estou lendo o Sapiens agora como realmente um estudante. Antes eu lia para dormir esse livro. Agora eu estou lendo, estudando o livro mesmo. E tem uma parte que me pegou muito lá, que quando a gente saiu do Caçador-Coletor e se tornou... Legal isso que você fez. E se tornou... Diluindo um chá. Mais camponês, né? Começamos a ter fazendas e tudo mais. A gente começou a entrar num ciclo sem fim de ter que produzir mais para poder sustentar a vila. E aí, pelo fato de estar produzindo mais, nascia mais gente. Então, você tinha que produzir mais. E aí, entrou num ciclo disso. Então, em pouco tempo, em poucas gerações, as pessoas nem entendiam mais, nem sabiam mais a vida anterior que elas tinham. Mais próximos à natureza, com mais atividade física, sem comer muitas massas e coisas assim. E no livro ele explica, ele dá uma hipótese de que talvez esses tenham sido anos para a saúde mental humana bem doídos. Então, o cara trabalhava o dia inteiro ali na plantação e tudo mais e não via fim naquilo. Eu me pergunto se a gente não entrou numa fase parecida, no sentido de que, pô, a gente está entrando cada vez mais na tecnologia, se moldando cada vez mais a uma vida mais moderna, digamos assim. Sim. E não sei até que ponto que, tipo, as invenções que a gente está fazendo estão ajudando a gente a viver melhor, sabe? E não só estão fazendo a gente produzir, 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 criar, criar, criar. E não estão ajudando a gente a ser humano viver uma vida melhor. Sim, sim. Na verdade, me parece que desde essa época, se a gente faz um apanhado um apanhado antropológico, a gente entrou e nunca mais saiu. Se você parar para pensar. Não existe um processo cíclico. A gente está num processo de ramp-up, subindo, só subindo, nesse crescimento desordenado. Não tem uma tomada de consciência real a respeito de como que a sociedade, do ponto de vista de inconsciente coletivo, que é a gente enquanto humanidade, enquanto grupo, para onde estamos indo. E o próprio autor do livro, o Haari, ele coloca, em 2017 ele esteve no Brasil, ele colocava assim, ele abriu a palestra dizendo que eu não estava lá, mas acompanhei o processo. E aí ele dizia que, isso em 2017, que as pessoas que viverão 150 anos já nasceram. Em 2017 ele fala isso. E aí faz-se uma reflexão a respeito dos equipamentos de saúde, a respeito dessa retomada de consciência, e dessas pessoas que começam a ganhar uma notoriedade pela capacidade de expandir a linha do tempo. E ao mesmo tempo uma reflexão que ainda é uma fagulha muito pequena, um grupo muito seleto de pessoas que talvez ali a gente tenha de fato os primeiros sinais da evolução da espécie em relação a isso. Consegue entender? Porque quando você vai buscar o estilo de vida dessas pessoas que provavelmente estão aptas para viver saudavelmente, saudavelmente, 150 anos, essas pessoas não estão fazendo o que a sociedade de uma forma geral está fazendo. Com certeza. Então elas têm o tripé da questão de comer limpo, ela tem o tripé da qualidade de sono, da atividade física e de cuidar das suas emoções. Tem um cara muito foda que está... Brian Johnson. Você já viu esse cara? Não. Ele é um multimilionário muito, muito rico. Eu não sei. A empresa dele é assim. ele vendeu por mais de 500 milhões, se eu não me engano, de dólares. E, bom, ele veio de uma vida estressante, é... é... inflamada. Uhum. E aí ele tomou uma decisão e ele quer viver muitos anos e tal e ele criou o Blueprint Protocol. O que é isso? Ele analisa todos os aspectos físicos dele. Ele tem... Ele gasta mais de 2 milhões de dólares por ano fazendo isso e... está deixando isso tudo que ele descobre na internet de graça e ele participa de uma competição mundial que tem que é quem envelhece mais lento. Perfeito. Então, por exemplo, ao invés dele envelhecer 365 dias, quando, né, então envelheceu um ano, ele, ao invés de envelhecer 365 dias, ele está envelhecendo tipo 270. Então, a... O envelhecimento celular dele e tudo mais está bem abaixo da maioria das pessoas depois que ele come assim, super limpo, sono dele é impecável, tudo dele é impecável, ele parece um psicopata, mas ele está deixando tudo aí na internet para, tipo, quem quiser ver o que funciona e o que não funciona. Sim. E, pô, já tem uma galera que eu acho que também vai me ver 150 anos. Sim. Pois é, você traz um exemplo aí da projeção do Hari, né? E aí eu trago uma informação interessantíssima que as pessoas às vezes se assustam quando eu falo, mas a nossa atividade elétrica ela envelhece, amadurece com a gente. E mais que isso, é possível reverter, rejuvenescer a atividade elétrica cerebral. Claro que o tripé está exatamente nessa base. A atividade física, cardio, é neuromodulação natural. Você consegue criar uma frequência elétrica que pulsa mais ou menos entre 12 a 15 hertz, que é a frequência SMR. Ela geralmente flui aqui justamente na alça dos nossos fones, que é onde está localizado o nosso córtex sensório e motor. E essa atividade elétrica ela é responsável pela serenidade, pelo equilíbrio, pela calmaria, pela capacidade de se manter concentrado com tranquilidade. E ela traz uma sensação prévia de rejuvenescimento que a repetição, o hábito, consegue garantir essa estabilidade, por assim dizer, por mais tempo, para que a atividade elétrica cerebral ela também não deflague com o processo de oxidação que o nosso corpo todo sofre. Quando pensamos em alguém que está adoecido de uma forma patológica realmente, por exemplo, a depressão, uma pessoa, por exemplo, num estado depressivo maltratado por um ano, ela consegue apresentar resultados de envelhecimento para 10. Olha que loucura. um sujeito ele entra num processo depressivo e fica um ano ali tentando se tratar nos ensaios terapeutas de encontrar a medicação que de fato ajusta, fazendo psicoterapia, mas vamos dizer que essas alternativas todas não conseguiu trazer um resultado, vamos dizer assim, de remissão total das sensações. Aquele desgaste ao longo daquele período, vamos, é uma forma hipotética aqui, tá? 12 meses, ela é capaz de envelhecer a atividade elétrica por 10 anos. Caramba, cara. O estresse que se passa ali, o que é a desgaste? Então, é isso que eu ia falar, né? Primeira coisa, a depressão é uma doença inflamatória e ela, por ser inflamatória sistêmica, ela é neuroinflamatória também. E aí, a atividade, o grande marcador das questões da depressão no cérebro é a lentificação. Então, a depressão por si só, ela, em termos de conceito neurofisiológico, é um envelhecimento precoce, já de imediato do ponto de vista físico, matemático. Então, o sujeito passando um período com aquela sensação de envelhecimento que pode ser reversível, tá? Isso é importante destacar habitantes do planeta Terra. É possível reverter o envelhecimento precoce da atividade elétrica na depressão. Então, por si só, o conceito neurofisiológico da depressão já gera envelhecimento, tá? E se você persiste daquilo e se transforma num processo crônico, você simplesmente, você consegue acelerar o seu processo de envelhecimento. Olha que coisa. e pode ser só uma impressão minha, mas direto aparece pra mim, ah, eu tava vivendo uma depressão, então aí bosta a foto dela antiga e tal, depois ela, depois que passou por isso, vendo uma vida diferente e tal, pra mim claramente rola uma, o aspecto físico de envelhecimento rola também. Sim, sim, exatamente. E é incrível como a retomada também traz isso, né? Eu costumo, inclusive, gostar de falar de um jargão que eu digo assim, onde tem vaidade em equilíbrio, em equilíbrio, tá? Habitantes do planeta Terra, onde tem vaidade em equilíbrio, não tem depressão. Onde tem depressão, não tem vaidade. Por que esse jargão? Porque a depressão, ela tira a vontade de tudo, inclusive das coisas que possam representar o maior carinho de você com você mesmo. Por exemplo, cuidar da pele, do cabelo, fazer a barba, tomar um banho, escovar os dentes todos os dias. Como a depressão, ela é capaz de tirar a vontade, inclusive de tudo, o sujeito que está em casa agora se sentindo depressivo e ontem não tomou banho no frio do Sudeste, daqui de São Paulo, por exemplo, não espere a vontade, senão você não vai tomar banho. Esses são sinais que a depressão traz. Olha como é impactante. Ou seja, você tem que frontalizar, racionalizar, que a depressão, ela traz pensamentos que não são seus. E mais que isso, pensamentos que elaboram a ideia de que você não está com vontade de nada. Porque tudo que você olha na vida que um dia te teve graça vai estar naquele velho e bom formato isopor, você não vai sentir. Então, se o sujeito ficar esperando a vontade de escovar os dentes, tomar um banho e até se arrumar minimamente, você não vai conseguir. Mas se você está aí em casa se sentindo depressivo, abatido, por um luto, por qualquer coisa que representou um gatilho que te entristeceu e você decidir tomar um banho, as mulheres maquiar, o homem fazer a barba, você vai ver que quando você se olhar no espelho, há sensações de desconforto, elas ainda vão estar rondando você. Mas naquele momento você pontuou no jogo da vida ao seu favor. Porque você fez algo por você, racionalmente. Você não foi disciplinado. Às vezes eu brinco com meus pacientes. Você não percebe que você está extremamente obediente às regras da depressão? Como assim? Você só faz o que a depressão coloca como um padrão dela. Você se afastou dos seus amigos, eles ligam, mandam o WhatsApp, tu finge que não vê e não atende. Batem na tua porta, tu finge que não está. Quando o amigo mais ousado, aquele mais íntimo entra pela casa combinando com tua mãe, tu tranca a porta do quarto, ele bate, tu não abre. Então perceba como você está entrando no isolamento, você tomar três banhos por dia, só toma um malmente. Tem dia que no frio você não está tomando banho, acorda, fica com o pijama o dia inteiro e vai dormir, não arrumou a cama, deita na mesma cama, bagunçada da noite anterior que você dormiu. Essas são projeções que a depressão faz. se afasta das pessoas das pessoas de casa quando alguém quer conversar com você falando das suas fragilidades porque você está entrando num conteúdo que você não está tendo estrutura para lidar. Você briga e entra num processo de irritabilidade, de intolerância as pessoas que mais te amam falando para o teu bem te falar das coisas que você precisa melhorar. Então perceba que você está na regra da depressão, você virou um zumbi, ela que manda em você. Só que a vida é um jogo, Lutz. Todo dia acontece coisa ruim na vida de pessoas boas, todo dia acontece coisa boa na vida de pessoas ruins. Por isso a vida é um jogo. Então a pessoa que está envolvida nesse processo, nesse exato momento nos ouvindo, e eu sei que tem pessoas aí que estão nos ouvindo e eu estou falando para vocês, perceba que ou você entra no jogo da vida nessa partida que é interna e é só sua e entre com estratégias para ganhar. Aqui a gente está falando de várias, vamos falar de tantas outras. Então faça a sua parte. Mas e quando a pessoa está realmente assim... Totalmente entregue. Entregue, cara. Com falta de energia para tudo. Exato. Porque, assim, quando a gente vê uma depressão muito profunda, cara, é difícil fazer o básico, assim. É difícil... Exato. Por exemplo, eu lembro o final do ano passado que eu passei por um momento bem depressivo. Agora, e depois até da nossa conversa e tal, então acho que eu não conversei sobre isso com você ainda. Mas, tipo assim, eu não... Eu lembro de, por exemplo, ficar sem comer porque, tipo assim, cozinhar, eu não tinha energia para isso. E pedir o iFood, eu não tinha energia para descer lá embaixo. Sim. Então eu ficava, tipo, ah, prefiro ficar aqui sem fazer nada, sabe? Então, e aí eu lembro quando eu fui melhorando nesse sentido, quando eu consegui mandar o primeiro treino, uma coisa besta, assim, peguei o peso levinho e tal, eu comecei a chorar. Falei, caramba, é louco que existe uma... Parece que uma força que te impede, quando você está na depressão, ela te impede de se mover, sabe? Mas isso é a depressão. É uma instância viva capaz de te tirar a vontade de tudo. Com força própria, energia própria e a capacidade de liquidar todas as suas emoções. Por isso que é importante a gente estar no programa falando sobre isso. Porque a tomada de consciência, por exemplo, Lutz, tente imaginar que noventa e tantos por cento das pessoas passam pela depressão sem saber o que ela é. Você que vive aqui, que várias pessoas que são, têm expertise, mil, estratégias mil para lidar com isso, que tem um nível de expansão de consciência, porque o programa já lhe dá essa oportunidade e todas as questões que você faz, você se prepara para isso. Na hora que você está envolvido, aquele conteúdo não conseguiu alcançar. Foi num momento X que você foi lá e conseguiu a tua iluminação. Agora pare para pensar que a maioria das pessoas passam pela depressão sem ter consciência sobre o que ela é. Olha agora como o conhecimento liberta. Você imagine o sujeito chegar e dizer eu estou com um comportamento diferente. Eu não estou conseguindo ter energia para ir à cozinha preparar algo saudável para me comer. Eu não estou tendo energia para descer no meu prédio para receber uma comida pronta. isso sou eu? Eu estou tendo pensamentos negativos de dia e de noite. Esses pensamentos são meus? Porque, caros ouvintes, nem tudo que passa na sua cabeça é seu. Não só a depressão, mas os processos ansiosos, eles têm a capacidade de fazer chegar pensamentos que você não tem a menor intenção de provocá-los em si. Olha como isso é forte. A depressão tem o poder de inserir e fazer passar pensamentos negativos sobre a tua tomada de consciência de uma forma muito eficiente, muito eficaz. e pela falta de clareza muitas vezes a gente acredita que todos os pensamentos que estão sendo elaborados na nossa mente são nossos. Mas perceba, eu vou falar agora numa linguagem mais científica para não acender a elaboração dos pragmatas. por que que isso acontece? Porque um circuito elétrico de neurônios inflamados eles constroem percepções, elaborações, pensamentos, conectam memórias de forma distorcida, errada e equivocada. O processo depressivo ele pode ser desenvolvido a partir de um estado de alerta por um processo ansioso mal resolvido por um transtorno de estresse pós-traumático não tratado e aquela exaustão faz com que o funcionamento elétrico cerebral e as configurações originais entrem em colapso gerando resultados completamente alheio ao processo da saúde. Consegue entender? Então quando eu falo metaforicamente que nem todo pensamento que passa na sua cabeça é seu porque eu estou querendo dizer que existe uma fundamentação neurofisiológica que consegue mostrar que as alterações que acontecem aleatório à consciência do dono não faz parte da consciência dele. Está acontecendo no teu mundo fisiológico inconsciente por outras questões. Consegue entender? Tem uma complexidade aí, tem um limbo aí para se tratar, mas dá para se falar que na depressão metaforicamente nem todos os pensamentos negativos passam na sua cabeça pode ser considerado seus porque no estado depressivo você vai ter consciência de pensamentos negativos que não são originados pela sua intenção. Acho que agora eu consegui formatar de uma maneira mais... Sem dúvida. Eu lembro que eu tipo... Coisas que para mim tanto antes de estar nesse momento deprimido e tanto depois são pensamentos que tipo nem... São impossíveis por exemplo pular do prédio eu pensava isso direto nesses dois vezes que eu fiquei deprimido sabe? Mas não era eu pensando era uma vontade que não era minha. Sim, exatamente. E há essa dificuldade de elaboração por parte de quem está comprometido porque a própria dificuldade a própria doença depressão ela gera essa dificuldade para você elaborar melhor. Entende? Agora olha que situação do ponto de vista inconsciente a elaboração da possibilidade de você sair da vida de você tirar a própria vida ela libera um ensaio de um ensaio que representa uma espécie de catarse é pensar na própria morte pensar como quem vai para o seu velório pensar quem vai prestar as últimas homenagens para ti ver um cenário mental no seu metaverso imaginando quem serão as pessoas que vão chorar por ti sentindo a falta traz uma elaboração de metáfora uma metáfora uma elaboração de um conjunto de pessoas focadas em você emanando uma energia que alimenta mas isso pode ser perigoso eu acho isso é muito perigoso não pode ser não isso é muito perigoso até porque ele começa a trazer uma sensação sedutora para a possibilidade de realmente sair da vida tem esse primeiro canal que é extremamente sedutor que é você imaginar que naquele naquele momento ali muito pontual tudo vai estar voltado para você e você já não tem mais a vida mas você não consegue conectar isso você fica ali no ensaio achando que você pode ser que aconteça isso eu não consigo entrar nessa atmosfera pode ser que você consiga assistir o seu próprio velório mas o grande ensaio mental é esse de quem está deprimido e quem pensa em tirar a vida e o outro é o seguinte a depressão a gente conversou sobre isso aqui deu uma repercussão incrível a depressão ela consegue interrompendo e quebrando os seus laços afetivos e te dando uma sensação congelada das emoções chega um momento por exemplo o sujeito que pensa em tirar a própria vida ele não está querendo sair da vida a última coisa que ele está pensando é nesse processo mas está tudo tão dolorido tudo tão impactado que parece ser a última solução para encontrar o alívio consegue entender? consigo isso é muito forte consigo porque já pensei muito nisso pois é então assim a elaboração por isso que eu digo a gente pode discutir muitas coisas sobre tecnologias aqui mas a gente não pode esquecer que o nosso próprio cérebro é a maior de todas as tecnologias então um ser humano elaborando com outro não existe wi-fi bluetooth iCloud não existe nada disso que consiga superar até porque essas coisas todas são meras cópias quantas vezes você olha para alguém que você está conectado afetivamente e você lê literalmente o que a pessoa acabou de pensar você está andando lado a lado nem olhou aí você olha e diz fala alguma coisa assim eu estava pensando nisso agora só que é tudo tão trivial para a gente que a gente perdeu a sensibilidade de sacar o encantamento que é isso isso é transmissão wi-fi bluetooth na mais alta grandeza galera é uma mera cópia o que a gente conhece hoje como uma transmissão de foto pelo airdrop eu falei para você que eu estou mais cético ultimamente mais físico e quando aconteceu esses dias também eu não lembro qual foi o assunto mas eu estava com a minha namorada no shopping aí eu falei eu estava pensando nisso agora quando esses dias semana passada essa semana e você pode olhar por esse lado dessa conexão wi-fi que rola mas na minha visão hoje atual e eu estou disposto a mudar isso se fizer sentido foi basicamente a gente está no mesmo ambiente a gente vive junto o tempo inteiro então a gente tem respostas parecidas aos estímulos do ambiente e aconteceu aquilo a gente teve o mesmo pensamento porque foi o mesmo a gente está recebendo os mesmos estímulos e a gente está acostumada a interpretar estímulos da mesma forma teoricamente vocês estão cada vez mais do ponto de vista mental na mesma matrix é exato poderíamos pensar nisso exato mas não explica por exemplo a exatidão na linha do tempo por que que isso cai exatamente assim né e mesmo que a tua eu não desconstruo o que você acabou de falar é mas mesmo que haja essa possibilidade de estarmos de vocês estarem com mentes assim o fato de conseguir aproximar cada vez mais percepções é na mesma linha uma linguagem na mesma linha também é um processo sincrônico é verdade é um processo sincrônico não deixa de ser mágico e a gente não pode deixar também de falar aqui de um processo extremamente concreto que não vai de contra a tua análise pragmática hoje como você quer ver o mundo como por exemplo falar dos neurônios espelho que está exatamente na região sensório motor ali gerando atividade SMR o que que é neurônio espelho são neurônios extremamente especializados em captar o trejeito do mundo não é de pessoas é o trejeito do mundo então você está ligado afetivamente a alguém daqui a pouco de forma inconsciente até o jeito dela quebrar a cabeça pra um lado pra outro cruzar o braço cruzar a perna se posicionar diante de você você está reproduzindo aquilo ou melhor você está espelhando e aí a gente vê essa coisa de espelhar a tela do celular na tela da TV como se fosse uma grande inovação os neurônios espelhos fazem isso há milhões de anos vamos dizer assim caramba é muito louco eu gosto muito de tentar encontrar a ressonância na natureza de uma inovação humana tipo avião passarinho tipo isso Elon Musk consegue a autorização do FDA essa semana pra testar chips e humanos na cabeça no cérebro humano e está lá os neurônios fazendo as coisas enfim então é uma mera cópia o que é um chip é uma tentativa de reproduzir a função neuronal a gente tem 86 bi deles lá inclusive um estoque que há quem diga que tem uma parte que a gente morre e não explorou essa capacidade de conectividade na sua função máxima vamos pensar assim cara você falou sobre matrixes e isso é um assunto que me encanta muito porque quando eu fui conversando com a galera da neurociência e tal aqui uma das conclusões que a gente chega é que eu e você não vê o mundo da mesma forma a nossa passa por um primeiro pelas nossas percepções então se eu coloco um daltônico aqui ele não vai ver essa cortina da mesma cor que a gente vê isso pode ser até assim eu tô falando da cor pra exemplificar mas pode ser qualquer coisa eu já percebi isso conversando com alguém e a pessoa entender totalmente diferente aquilo que eu tô querendo dizer ou aquilo que eu tô querendo perguntar aqui eu pergunto muito então eu sei eu consigo perceber isso às vezes a pessoa tá por exemplo ficou ensaiando antes de vir pra cá dentro do Uber pô o que que eu posso falar tá não sei o que não sei o que lá e eu saco isso quando eu faço uma pergunta e ela transforma a pergunta na resposta que ela queria dar sim eu já eu faço isso eu já percebi eu fazendo isso também sim então a gente vê o mundo de formas diferentes a gente percebe o mundo de formas diferentes você percebe já provocando aqui o que a gente conversou antes que quando isso acontece é porque as conexões bluetooth wi-fi o airdrop não estão funcionando muito bem consegue perceber falta sincronia por exemplo quando você tá numa conversa que flui você diz assim pô eu tenho sinergia nós temos sinergia eu quando eu vou te apresentar pra alguém eu digo assim Lutz é o cara que ele tem a escuta terapêutica então a experiência de ir no podcast dele é completamente diferente você tem uma sensação se você vacilar lá você tá diante de Freud no divã e o papo vai ser associação livre quando você menos esperar você já tá botando sua mente inconsciente pra soltar tudo eu brinco assim falando porque de fato a tua escuta é muito boa e aí outro dia eu me peguei pensando mas onde é que tá a minha sincronia porque pra mim também é muito agradável vir aqui aí eu percebo que no meu dia a dia eu também tenho uma escuta muito forte as pessoas gostam de serem escutadas por mim de algum modo é uma postura nossa é verdade você falou eu percebi eu sinto isso com você e essa postura ela é ela é estruturada em uma em grama o que é que é um em grama é um é um caminho neurológico é um é um rastro fixado ali de uma pulsação entre conexões neuronais que ficou cada vez mais forte porque ela foi ganhando evidência e quanto mais evidência mais forte ela ficava então cria um processo cíclico ali um processo simbiótico por assim dizer o que é que é simbiótico quanto mais você alimenta mais forte fica e mais capacidade de se alimentar mais ela tem percebe então assim em algum momento bateu um start em você e em mim por exemplo onde nos posicionamentos do jogo da vida nas relações sociais familiares e por aí vai a gente conseguiu ir se singularizando se diferenciando construindo uma identidade a partir da postura da escuta e foi dando certo quanto mais certo dá a gente vai continuando e repetindo a fazer pode ser que em algum momento no jogo da vida a programação do game lá a matrix superior de tudo decida nos colocar em um beco sem saída onde essa postura nossa possa não funcionar em um ambiente social que a gente se mude e por aí vai ou que as coisas mudam muito no momento em que a gente está vivendo entende e aí é nessa hora que as pessoas entram em colapso por exemplo para o mundo adulto essa é a melhor hora de procurar terapia quando os teus mecanismos de defesa as tuas posturas as tuas estratégias no jogo da vida mesmo não acreditando que a vida é um jogo começa a entrar em colapso você não sabe o que fazer porque você usa todas as suas ferramentas e o resultado não vem saca? então naquela hora é momento de ir para a terapia para você elaborar inclusive desconstruir eu dou muito exemplo de que quando um quando um mecanismo de defesa uma postura pessoal que te fez avançar na vida está defasada é muito simples de perceber é como se você pulasse do avião abrisse o paraquedas ele te deu todo o suporte necessário você parou na praia onde você queria parar no lugar onde você sonhou parar só que aí você não quer abrir mão do paraquedas e aí começa a vir um vento nordeste e te puxar para a direção contrária onde tu quer seguir chega uma hora que tu se desapega daquele processo para seguir com uma nova perspectiva sensacional ou você fica ali resistindo fica ali resistindo então chega um momento que no jogo da vida você tem que ter muita consciência sobre isso que tem mecanismo de defesa que fizeram conquistar coisas quando você tinha 3 anos de idade e aquilo foi se fortalecendo em um engrama de uma forma simbiótica cada vez mais forte mas você pode chegar aos 35 e aquilo não fazer mais sentido no contexto de vida que você está ele já cumpriu sua função se a própria vida é efêmera tudo que está dentro dela também faz parte algumas coisas podem acabar antes ou com a sua própria com a sua própria morte a partir daqui do planeta terra consegue entender então se você começa a trabalhar emocionalmente o desapego e isso é inteligência emocional você consegue seguir em frente e esse simbolismo acontece em muitas coisas pare para pensar aquele casal que decidiu ficar junto namorou noivou casou projetou família teve dois filhos e depois de 10, 15 anos aquele relacionamento não faz mais sentido para um dos quando entra na possibilidade de sugerir ao outro que projetou para ser para a vida toda mesmo sendo desconfortável ele não percebe que ele está com um paraquedas que já levou ele para onde ele precisava chegar e ele no apego não quer soltar e aí é onde vem o desconforto portanto habitantes do planeta terra a gente só sofre quando não aceita a realidade como ela é e tem coisas na vida que são passageiras antes da própria vida passar porque a vida também é passageira então imagino você cara eu adorei essa metáfora eu estou tratando isso em terapia agora pois é criei uma série de engramas de uma forma de me comportar em relação ao trabalho que funcionaram muito bem para mim nos últimos anos mas hoje em dia mais me atrapalha do que me ajuda então aquele trabalho frenético de não conseguir parar trabalhar final de semana e tal não sei o que isso me ajudou a sobreviver me ajudou a chegar onde eu estou hoje mas não está me ajudando a continuar de um jeito saudável e se manter até para entrar num processo criativo e por aí vai então são fases processos de transição quando você vai tomando consciência disso vai fortalecendo dentro de você a capacidade de administrar olha a palavra que eu vou usar administrar o medo do desconhecido quando a gente mais sofre em relação ao medo do desconhecido é quando a gente toma consciência dele como assim? porque o medo do desconhecido existe toda hora a todo momento a próxima hora da nossa vida é desconhecida não sabemos o que vai acontecer mas a gente não está com medo pois é porque não decidimos elaborar nesse sentido aí vamos entrar na ansiedade a ansiedade é uma projeção então o sujeito vai viajar de avião pela primeira vez para os Estados Unidos daqui a 15 dias me procura me procura num consultório porque a ansiedade dele só faz ele pensar que o avião vai cair no Panamá medo do desconhecido ele está lá porque ele não consegue administrar ele não tinha aí eu chego para o sujeito e digo assim mas a primeira vez que você viaja ele para o exterior sim eu disse mas você já viajou de avião muitas vezes ah sim mas você não percebe que esse desconhecido do voo você já passou por ele várias vezes é verdade então naquele momento eu provoco nele a tomada de consciência de que ele já passou por aquele risco e ele nem se preocupou percebe? então o processo de junção entre como você pensa algo e o resultado que isso gera nas suas emoções vai ser preponderante para que tipo de comportamento você vai ter é por isso que eu digo que as experiências mais simples e mais sutis ela pode gerar resultados cerebrais sem precedentes percebe? então isso por si só já é um desconhecido o que pode ser uma coisa extremamente traumática para você para mim pode ser motivo de risada pois é um bebê na praia de Copacabana num bestinho ali de nove meses pode tomar um susto tremendo e virar um processo traumático na vida dele quando um carro passa e buzina e demora trinta segundos para a mãe virar pegar o troco e botar ele no colo consegue entender? então a mente traz essas condições que vale muito a pena refletir então o desconhecido a gente lida com ele o tempo todo então quando a gente aprende a administrar e isso faz parte da dimensão inteligência emocional a gente avança tudo que nos trava é esse medo do desconhecido por exemplo eu ouço muito principalmente do público feminino a sensação de de se ela vai conseguir constituir na mesma vida já que ela casou para ser para sempre um novo casamento para sempre se o para sempre do primeiro que ela casou está acabando entende? isso é uma matrix que prende as pessoas que a gente pode chamar também de crença limitante as mulheres vão saber o que eu estou falando aqui porque esse sentimento ele é muito presente desde uma mulher que está ali numa vida de casa que se dedicou à família como um projeto de sucesso pessoal desde aquela que está no mundo executivo a sensação emocional desse desconforto é o mesmo isso deve ser biológico deve ter sido selecionado sem sombra de dúvida quer ouvir a minha teoria? quero é um machismo tá gente? parafrasear aqui nosso grande Maurício Meirelles um abraço Maurício ele é foda cara estou com saudade de você cara você prometeu ir na chapada diamantina comigo então é eu vejo que a grande fonte de um software mental que existe na presença que existe na mente das mulheres tem muita conexão com o útero que para mim é um hardware o útero é um hardware uma estrutura física capaz de gerar outro ser humano verdade que nós homens não temos isso por si só pela capacidade feminina de todas as fêmeas e agora a gente foca na mulher que é a fêmea da raça humana gerar outro ser humano é de uma especialização isso cara de uma sutileza de uma vantagem que precisa ser discutida na sociedade precisa ser discutida a mulher é um ser humano é do ponto de vista comparando com nós homens de uma sutileza e de um estado de evolução que eu considero superior por isso que eu vou chamar de achisma que eu não quero entrar em embates nesse sentido e vou apresentar a minha ideia ótimo então o útero pois é o útero é um hardware uma estrutura física capaz de gerar a vida de outro ser humano e aí eu quebro o discurso masculino e principalmente machista nessa hora porque na verdade a gente precisa refletir que a gente só existe porque viemos de um útero e os úteros só existem em mulheres então por aí já começa ter que se ter um respeito que passa pelo nível filosófico religioso social político e por aí vai o útero sendo um hardware onde é que estaria o software e quem seria esse software na minha ideia o software são duas estruturas memes que são ideias autonômicas que perpassam na cabeça das mulheres esses dois softwares eu chamo o software de lealdade acima de tudo e o segundo de fidelidade as mulheres naturalmente são leais e fiéis para garantir o prosperar da raça humana ela não pensa assim ela pensa em garantir o prosperar da família dela mas quando ela prospera a família dela as mulheres todas reunidas prosperando fazendo o que precisa ser feito para garantir que a família dela progrida continue viva a sociedade a humanidade fica viva olha o tamanho da importância desse processo correto? aí a gente começa a entrar em uma reflexão que antropologicamente se você for estudar você vai chegar a algumas conclusões especiais a primeira delas eu vou dar um exemplo aqui ousado mas muitas estruturas que a gente poderia considerar filosóficas alguns conceitos por exemplo eu vou falar aqui da maçonaria na maçonaria existe uma compreensão clara que as mulheres são seres muito mais evoluídos metaforicamente na maçonaria a gente diz que o homem entra como uma pedra bruta lá para ser lapidado a mulher já é a pedra lapidada agora eu quero fazer uma reflexão com vocês a respeito antropologicamente de novo os homens começaram a construir no passado uma certa caracterização de posicionamento de espaço da mulher em uma dimensão do amor como se essa dimensão fosse a única que é uma atração gigante que foi consolidada cada vez mais como se fosse um engrama antropológico que passou pela cabeça de todo mundo de que a única dimensão que existe é amar sobre todas as coisas você falar isso para a mulher chega e ressoa ela derreca você ama seu filho sobre todas as coisas ai claro você ama seu esposo dentro desse contexto sobre todas as coisas claro é muito atrativo e sedutor principalmente para o universo feminino essa condição e viver essa sensação eu acho que para o homem pelo menos para mim porque você é um homem sensível no sentido de estar buscando esse processo de evolução e você está na forma nova você já é uma versão atualizada do software humano vamos dizer assim e a gente já conversou sobre isso então primeira coisa na minha opinião o casamento não é uma instituição falida o que tem acontecido é que os posicionamentos estão na sua grande maioria invertidos porque a mulher hoje pelo seu senso natural biológico de ter o software de lealdade e fidelidade elas são muito mais capazes de administrar um sentimento consegue entender e para administrar esse sentimento é preciso ter inteligência emocional que está no cerne da condição feminina da alma feminina o mais importante de todos é paciência a mulher treina isso o tempo todo ela treina a paciência para poder ser mãe porque uma das grandes características de estrutura na inteligência emocional da mãe é paciência consegue perceber e agora eu vou falar quantas mulheres tem dois filhos biológicos mas tem que lidar com três e o que mais dá trabalho é o primeiro que é o mais velho que é o próprio marido consegue entender e eu faço essas provocações para mostrar que nós homens precisamos sair dessa matrix machista porque disso depende inclusive uma projeção pensando na humanidade os países que tem lidado melhor com as questões atuais desde o processo ecológico desde como ter se dado bem ou razoavelmente bem ou com os impactos mínimos indispensáveis ou intransponíveis por exemplo com a pandemia foram gestões que a liderança foi feminina é só você ir buscar os dados que você vai encontrar isso então na minha opinião nós estamos no olho do furacão o que é isso a sociedade está passando por um processo de inversão onde a mulher tem ganhado cada vez mais essa autonomia de discutir por um outro lado a gente está vendo mulheres o tempo inteiro exaustas com um impacto muito grande porque estão conquistando vários espaços que tiveram que batalhar para tal mas não está tendo uma discussão de equidade então a mulher hoje ela é executiva mas ela continua com as mesmas funções maternas com as mesmas funções como mulher e enfim isso vai degradando porque o acúmulo desse processo às 24 horas do dia não dá pra então alguma coisa vai ficar em déficit em linha geral é o papel feminino dela com ela mesmo que acaba sendo suprimido na sua grande maioria então isso é a regra pra adoecer de algum modo sem dúvida tá isso é a regra pra adoecer eu acho que a visão que eu tenho assim dessa dessa questão dos sexos que realmente eu acho que principalmente vem do pessoal da minha idade assim até na verdade pessoas mais velhas vai também uma certa geração acho que se a gente pegar a história desses últimos 100 anos de sei lá dos anos 80 pra cá talvez não sei que os homens foram ficando mais talvez não os homens mas a humanidade foi ficando mais escrava de algumas coisas então por exemplo prazeres rápidos coisas assim e isso transformou os homens em crianças mimadas em meninos então a gente vê aí quantos homens que não trabalham chegam em casa tomam 4 cervejas aí no outro dia trabalham chegam em casa tomam 4 cervejas no outro dia e vivem essa vida pra sempre pra mim isso é uma pessoa mimada que tipo não dá valor no caso se for um casal não dá valor ali a a constituição familiar mesmo aí você vai ver ele faz isso ele não tá dando atenção necessária pro filho nem pra mulher e aí tá trabalhando mal também a pessoa que faz isso dificilmente ela consegue digamos assim ascender na carreira e vai ficando nesse estado de um bebê vegetativo ele nasceu cresceu reproduziu e tá esperando morrer literalmente aí é importante a gente encaixar três coisas que eu acho de plena iluminação pro momento atual lá atrás a gente discutiu o que é de fato a constituição da inteligência intelectual da capacidade cognitiva e a mente inconsciente faz uma faz uma liberação de duplo fator pra você quando você expandiu a tua racionalidade a tua capacidade humana de pensar elaborar e criar e por aí vai depois a mente te cobra o segundo fator de autenticação que é você ter estrutura emocional pra entrar em contato com aquilo que um dia te machucou e que precisa entrar em contato como se estivesse passando por um túnel escuro cheio de espinho pedras buracos mas lá na frente você vai ter o que contar ganhou experiência porque a frustração ela é estruturante tá e aí entra a terceira dimensão que eu tô gostando muito de estudar sobre isso Lutz que é o QS coeficiente de inteligência espiritual e não tem nada a ver com religiosidade o coeficiente de inteligência espiritual tem a ver com o seu propósito como você se conecta na vida vamos pegar o exemplo o papai lá barriga de trigo que todo dia trabalha toma três cervejas vai dormir mal namora com a esposa cheio de ejaculação precoce porque tem viu não vamos negar e simplesmente não entrega resultado em fase nenhuma da vida consegue entender o sujeito ele não passou das primeiras fases né tá com dificuldade de expansão não tá mais conectando no prazer de elaborar e ter expansão de ideias porque isso é extremamente prazeroso a gente tá falando aqui de orgasmos intelectuais não há dúvida aí você começa a se preparar pra ter estrutura emocional pra aprofundar a tomada de consciência cada vez mais beleza no ato de revolta Cazuza por exemplo nos anos setenta oitenta escreve a música eu vou pagar a conta do meu analista porque eu não quero mais saber quem eu sou tipo ah tô entrando em contato com muita coisa que a minha estrutura emocional não tá dando conta deixa eu ligar o dane-se aqui pra não falar outra palavra é isso as pessoas estão fazendo elas estão anestesiando tipo com a cerveja ou com pornô qualquer coisa assim com rios sim exatamente então perceba que quando você compra essa tarefa que faz parte ali de um processo evolutivo que tá estruturado ele tem uma cadeia didática de andares ali pra você chegar na sua expansão maior então você conseguiu entregar um resultado vamos falar até aqui trocando essa ideia contigo mesmo a gente já sabe que você consome conteúdos que são conteúdos voltados pra uma expansão e que permite você elaborar cada vez melhor desenvolver uma sensibilidade que o homem precisa se encorajar pra fazer isso cada vez mais trabalha as suas emoções estrutura teu corpo pra ter performance pra suportar as condições do trabalho dessa lógica toda tá preocupado em comer limpo tá preocupado em dormir bem isso vai te dando fazendo terapia te dando a capacidade de melhorar cada vez mais a plasticidade a capacidade do estique e puxa das tuas emoções que é a famosa resiliência então traduzindo aqui no meu jeito didático de ser bem dentro daquela coisa que todo mundo entende na hora o velho e bom estique e puxa das emoções caros ouvintes é a famosa resiliência com estique e puxa estique e puxa você vai ficando cada vez mais amplo nesse processo todo que é plástico o que é que significa ser plástico é a capacidade de você expandir pra todos os lados e quando você faz isso você cumpriu duas grandes dimensões da evolução humana o crescimento intelectual que fica automático o crescimento emocional que vai ganhando plasticidade e por fim você começa a despertar curiosidades para o propósito para o propósito eu estou conectado nesse mundo pra que? se a vida é um jogo onde eu estou? pra onde é que eu vou? e qual o contexto e os desafios que eu vou ter que enfrentar pra chegar no alto da minha montanha pessoal consegue entender? então a gente começa de um jeito diferente mais acessível pra o mundo atual discutir questões filosóficas que entram e a pessoa nem percebe que a gente está falando aqui de grandes pensadores que entraram nesse processo de iluminação lá atrás consegue perceber? então eu costumo dizer traduzindo pros tempos atuais a filosofia grega você começa a evoluir onde você está e com o que você tem simples assim aí a pessoa como assim você quer falar isso? aí eu falo isso pro meu paciente no último minuto da sessão ele passa uma semana lábora aí manda direct no instagram você deixou minha cabeça fervilhando eu estou aqui querendo marcar uma sessão antecipada mas estão dizendo que não tem vaga espere seu momento elabore um pouco mais a sua mente é criativa ela vai lhe dar a oportunidade o que você anda pensando sobre? então a pessoa começa a elaborar se pra mim evoluir onde eu estou e com o que eu tenho qual a estratégia a fazer? eu preciso situar onde de fato eu estou quais são essas ferramentas que eu tenho em que momento pessoal é esse as capacidades que eu tenho e acima de tudo onde é que eu quero chegar né? que evoluir é sempre sair de um ponto A pro B né? onde é que eu quero ir afinal? o que é que eu tenho pra levar nessa estrada? e onde é que eu tô aqui pra calcular a distância de onde eu estou pra onde eu quero chegar então perceba quando você vai cair na consciência de que a vida é um jogo você vai montando estratégias e você vai definindo o seu caminho e construindo o seu futuro olha que bacana simples assim simples só isso só isso eu tô eu sinto que estou nessa fase de tentar entender essa questão do propósito sabe? porque pra mim o propósito sempre durou um ano assim tá meu propósito é esse aí eu alcanço e ele fala vixi agora não era isso né era mais um objetivo sim então vamos conversar um pouco sobre isso mas antes posso pedir uma pausa pra ir no banheiro? claro vamos nessa e já voltamos estamos de volta o flow né cara vai parece que o tempo passou que loucura pois é obrigado mais uma vez por ter vindo aí sempre bom trocar ideia contigo cara propósito então eu até eu tava fiquei pensando nisso esses dias né o Wesley tem uma frase que é qual é o seu suco né e aí ele traz aquele experimento do macaquinho tomando suquinho de uva algo que motiva o macaquinho então assim ele fala qual é o seu suco né mas eu traduzo como propósito quando ele fala é algo que eu nunca parei pra buscar eu nunca parei pra tentar realmente encontrar entender como é que você vê essa questão? eu vejo como um primeiro passo é exatamente isso né a tomada de consciência você precisa decidir encontrar o seu propósito mas tem umas bases aí que eu poderia chamar de eixo ou de raiz conceitual que são ferramentas que orientam bastante chegar lá perto e aí eu vou falar de uma das coisas que ontem tá fresquinho aqui na minha mente que ontem a gente teve um workshop aí de neuromodulação integrativa com profissionais assim incríveis que a gente não se sente na postura de professor mas de um facilitador ali numa roda aberta pra discutir conhecimento com pessoas que trazem uma bagagem muito própria e simplesmente discutir a técnica ali e aí eu falava pra eles que uma das coisas assim que me trouxe mais construção de mudança mesmo de vida em toda a experiência que foi a primeira experiência que eu tive de imersão que foi na Holanda a procura de decodificar códigos elétricos cerebrais tem uma empresa lá que propunha fazer isso isso nos anos 2012 a partir dos anos 2000 2002 foi quando estourou realmente o boom da autorregulação cerebral ou seja você mesma você mesmo você mesma ter a capacidade numa relação cérebro-máquina controlar indiretamente como o teu cérebro funciona como se fosse um treino um exercício como se não um exercício mental realmente e eu naquela altura tava atrás daquilo e pra minha surpresa depois de tantas aulas técnicas a gente é é agraciado assim com uma fala que eu achei assim incrível aquilo foi uma virada de chave pra mim sem sombra de dúvidas que eu quero trazer esse conceito pra cá pra gente poder se conectar um pouco melhor com a ideia de propósito porque ela não é fácil né é uma ideia que é muito fugaz assim parece muitas vezes pra algumas pessoas como uma coisa inalcançável e a primeira sensação que todo mundo tem quando pensa no seu próprio propósito é que não sabe nem pra onde vai né estou perdido é tipo assim você fala encontre seu propósito pra alguém aí uma paciente um dia me diz quando você fala assim vamos pensar no teu propósito me dá a sensação que você me pega aqui do consultório do setting terapeuta me joga numa matrix lá no metaverso sozinha onde eu olho pra todos os lados só tem deserto e montanha de areia eu vou achar o que aqui estou me sentindo solta nesse vazio então uma das coisas que foi muito impactante pra mim foi entender um pouco sobre performance humana afinal de contas o que é essa performance humana vamos pensar em termos de percentil realmente o sujeito nasce o garotinho nasce ele nasce ali com 10% da sua capacidade de performance pensando até nos conceitos de saúde mesmo porque um bebê ele precisa de cuidados e são cuidados que vão sendo melhor elaborados porque ele também evolui muito rápido mas esse evoluir rápido a gente precisa pensar no mínimo nos primeiros 7 anos de vida que é quando o garoto tem a capacidade de andar de falar de comer sozinho não morrer de fome de frio de sede e se comunicar minimamente socialmente na década de 60 70 a alfabetização começava a acontecer aos 7 anos de idade perceba você hoje a criança entra com 2 anos 2 anos e meio na escola está sendo alfabetizada com 3, 4 só para você ter uma ideia desse processo nossa não tinha noção disso e aí eu fico pensando até que ponto essa antecipação essa precocidade não está deixando de lado coisas extremamente importantes que vão ser lá na frente extremamente estruturantes de você conseguir ter contato com o seu propósito mas vamos lá no nosso raciocínio a criança nasce 10% da capacidade até os 7 anos espera-se que essa criança por vários critérios de convívio social de conseguir driblar minimamente os perigos do desconhecido que a gente tem o tempo todo a gente já aprendeu isso aqui hoje até os 7 anos de idade e lá nessa altura você bate 45% da sua performance e o que é esse 45% afinal 45% é a sensação da saúde plena e o que é que isso traz de reflexão afinal a ideia de que a saúde não é o teto de nada é uma condição básica de higiene que a partir do momento que você conquista ela a primeira pergunta que aparece é se agora eu tenho saúde plena no contexto mental físico social biológico o que eu farei para ser feliz essa é a pergunta se você está plenamente saudável em todas as suas capacidades com a estrutura mínima de desenvolvimento intelectual a estrutura mínima de desenvolvimento na dimensão emocional o que eu farei para ser feliz quando você junta essas duas coisas começa a nascer a perspectiva do propósito que o propósito está dentro e talvez seja a grande essência seja a gema do ovo da inteligência espiritual olha que bacana a maioria das pessoas chegam nesse nível não tem consciência que chegou portanto começa a desenvolver vários hábitos que não são bacanas não tem objetivo na vida não tem por que correr atrás disso porque ninguém deseja o que não conhece então a pessoa começa a desenvolver várias situações que te colocam no ranking dos três sentidos da vida o primeiro deles é o sentido mais positivo de todos surpresa nenhuma o segundo deles é o grande impacto de reflexão em segundo lugar no pódio está exatamente o sentido negativo e aí todo mundo fica perguntando para mim mas afinal se o sentido negativo está em segundo lugar o que pode existir de pior e o pior que existe a ausência total de sentido na vida é a morada da depressão é o momento do desgaste se alguém começa a perceber o mal estar no dia que você sacou que você não tinha energia para cozinhar e ao menos energia para descer para pegar o iFood naquele dia você saiu da ausência total de sentido e foi para o sentido negativo foi um marcador você começou a sentir então no dia que você estiver choroso você aí em casa estiver vivenciando as tuas emoções negativas como socialmente a gente fala que eu tenho uma interpretação diferente a respeito disso porque emoção é emoção não pode ser qualificada como negativa e positiva porque tudo depende do ponto de vista do observador ninguém se mobiliza com sensações e emoções consideradas boas que te dá plenitude ninguém se mobiliza para sair do sofá com sensação de paz você quer contemplar ou seja as emoções que a gente considera socialmente positivas são absolutamente acomodativas é o cara da barriga de trigo lá tomando cerveja todo dia ao chegar do trabalho e os meninos tocando o terror a mulher com um na cintura fazendo a papinha dando banho no outro lá no banheiro e pedindo ele para segurar e ele diz que não que ele está assistindo o jornal e tomando a cerveja ele é que está perdido ele está com a falta de sentido total para tudo para se anestesiano todos os dias essa é a pior doença o cara que chega no consultório para mim e diz como é que eu vou poder lhe ajudar o que lhe trouxe aqui não sei o que é que você vem sentindo nada aí eu já sei que aquele ali está perdido você está entendendo então quando você bate nos seus 45% de saúde plena mas você não sabe nem foi educado o que fazer com aquilo a tendência é você regredir e olha como nós estamos analfabetos nesse processo é por isso que a discussão sobre propósito na vida ela é tão abstrata ela é tão longe daquilo que a gente poderia pensar como realidade porque a gente não vive a lógica como um jogo a gente não vive a vida entendendo que ela tem etapas estratégias e que o conhecimento cristão de dizer que basta ser uma pessoa boa na vida não vai entregar resultado não vai entregar consegue perceber a bondade é o primeiro degrau de uma escala virtuosa que não tem elevador é uma escada só que muita gente interpreta a bondade como um degrau disfarçado de elevador então você sobe no degrau da bondade e fica achando que você vai alcançar alguma transcendência porque você é bom mas se a vida é um jogo naturalmente ela é injusta a gente vive num mundo imperfeito de pessoas imperfeitas não tem como cobrar perfeição e a justiça é um estado de perfeição saca? olha que coisa então de novo voltando pro percentual de 45% da performance humana 45% é a condição básica de higiene que é a tal da saúde bem-estar físico mental e espiritual alcançou isso tu vai fazer o que? pois é se você não tiver um processo criativo pra se conectar com as coisas mais sutis sua tendência é adoecer porque aí você volta e a doença vira um caminho lembra que no outro episódio eu falei de uma senhorinha que ia pro consultório a sessão dela tava marcada uma hora da tarde ela chegava às 10 um dia eu fui questionar ela ô meu filho aqui é tão bom eu bato papo conheço gente pode atrasar pode botar não sei quem na minha frente consegue entender? ela conseguiu encontrar um sentido e por que que isso é muito forte e é importantíssimo ser discutido? porque a doença pode ser um caminho mas você não pode viciar no benefício imediato que a doença traz e nos ganhos secundários porque você fica empacado no segundo lugar do pódio que é aproveitar os benefícios do sentido negativo da vida sacou? então o fato de ter saído da ausência total de sentido e se acomodar no sentido negativo é uma zona de conforto que de confortável não tem nada é só um lugar familiar e por ser familiar você fica eis que tem um sujeito morando nas ruas trabalhava no mercado financeiro faliu perdeu tudo teve que ir para a rua e encontra um cachorro começa a domesticar aquele cachorro ficar com o cachorro virou o companheiro dele mas nos dias de frustração antes de dormir ele dava uma surra no cachorro eis que nas marquises dos prédios tinha uma vigilância e o pessoal começou a se incomodar com aquilo estava gravando montaram-se uma blitz para pegar ele por agressão a animais pegou em flagrante e agora para levar o cachorro o cachorro só foi no colo do dono algemado que tinha acabado de agredi-lo ou seja era a zona de conforto dele confortável não era toda noite ele apanhava mas era o único lugar familiar que ele conhecia ele não ia com os policiais não é que é familiar que é bom não é porque é familiar que é bom e isso aí faz um simbólico muito forte nas relações afetivas onde a gente não consegue se libertar de laços familiares que às vezes são tóxicos e nocivos porque a gente entende que tem uma soberania da família que mesmo estando ruim você tem que ficar dentro da sua família e aí é que entram certas coisas que precisam ser melhor elaboradas e a terapia é o melhor caminho para isso onde você consegue elaborar e ficar bem entendendo que você gera um sentimento de um pecado capital em um familiar seu como por exemplo a inveja isso quem tem que trabalhar na terapia é o seu familiar saca mas se não está te fazendo bem e está impedindo o seu processo de crescimento às vezes é sensato afastar-se e lidar bem com isso por um motivo muito simples a vida é um jogo então quando você contextualiza esse paradigma do processo da vida como tivesse não tendo seus mecanismos próprios de funcionamento a gente consegue encontrar resultados incríveis vou dar um exemplo aqui da área de saúde que é muito preponderante falar vamos pegar o mecanismo de funcionamento da rede hospitalar brasileira então o sujeito está lá todo dia três cervejas barriga de trigo executivo do banco que agora é a marca mais cara do Brasil cobrando meta entrou como caixa virou gerente de conta física PJ gerente regional supervisor cargo executivo meta atrás de meta todo banco no Brasil sabe que ele olha para o funcionário como um padrão descartável porque ele sabe que ele vai detonar a capacidade e a plasticidade de suportar o estresse porque eles produzem pelo estresse quando eu tenho oportunidade de conversar com gestão de banco eu falo muito sobre isso existem outros caminhos você não precisa liquidar a saúde mental do cara e descartá-lo e depois pegar um novinho de novo para fazer o mesmo exercício percebe é um processo prostituído no mercado financeiro isso mas vamos voltar para o sujeito aí ele ganha peso todo inflamado na função executiva que ele tanto sonhava mas não tem tempo para nada ganha até uma grana considerada em um estado social e ele não percebe mas silenciosamente porque o nosso corpo evoluiu há milhões de anos Lutz ele suporta muita coisa então você vai cronificando aos poucos até estourar o estopim ninguém infarta não existe infarto fulminante existe a ponta do iceberg depois que um processo foi estruturado e cronificando por muito tempo percebe mas esse sujeito sobreviveu vamos pensar assim ele vai para a rede hospitalar ele perdeu os 45% da performance dele gradativamente quando ele baixou lá dos 40% estourou ele infartou ele é socorrido no hospital por um motivo muito simples abaixo de 40% da performance você precisa de atenção 24 horas é para isso que existe o hospital você não pode ficar em casa você tem que estar monitorado você precisa de medicação intravenosa e você precisa de profissionais ali que consigam garantir que você vai manter a vida a princípio é aquilo não quer evoluir nada quer não deixar que o sujeito regrida mais mas às vezes acontece o sujeito entra infartado melhora do infarto pega uma infecção hospitalar e começa a descer ainda mais ele já está fragilizado o sistema imune está baixo está ruim ele vai para a UTI saiu dos 40 30 20% 20% de performance você precisa de aparelhos segurando sua vida porque a performance está muito degradada e ontem eu ouvi de um médico intensivista mandar até um abraço para ele doutor William Hudson que eu já estou fazendo sua propaganda para você vir aqui viu William e ele coloca assim que um dado mostra claramente que um sujeito que vai para a UTI para ele retomar a vida dele a performance e o processo metabólico num funcionamento considerado razoável ou seja para ele ter ali o sistema basal dele que é o mínimo para viver bem dois anos num período de internação ou seja as pessoas que ficaram no covid na pandemia ainda não recuperaram o seu sistema basal o mínimo quem em 2022 estava na UTI você que está ouvindo você estava na UTI em 2022 você precisa fazer muito para alcançar minimamente os seus 45% voltando para a gestão hospitalar o sujeito entra na UTI consegue sair melhorar quando ele bate lá nos 38% de performance já está de saco cheio a estrutura de humanização da rede hospitalar e de gestão diz quanto mais esse sujeito fica aqui ele vai degradar mais porque psicologicamente ele não aguenta o hospital não é a casa dele ele precisa deshospitalizar e está certo a questão é que quando minimamente esse sujeito recebe alta do hospital ele tem um vínculo com um médico especialista vamos dizer no caso do infarto o cara superou lá a infecção hospitalar para o cardiologista uma vez a cada dois meses e por aí vai quando minimamente tem então o sistema hospitalar que se esse cara voltar a reincidir o mesmo sistema que vai recebê-lo não se conecta com ele para ele mudar o estilo de vida para ele ter perspectiva porque uma pessoa que infarta nessa lógica tudo que ele quer é um parecer do médico que ele já está pronto de novo e apto para voltar a tomar a cervejinha dele concorda? ele não sacou que ele não entendeu ele não tomou consciência que ele está conectado em um processo de evolução de performance ou seja as pessoas não entendem que a alta performance é depois dos 45 mas a gente precisa discutir primeiro performance mínima para viver bem percebe? então essa pessoa não está conectada ela diz assim eu não vou ser nunca um cara de alta performance mas e de performance? por exemplo quanto tu precisa ter de estrutura biológica fisiológica psicológica para suportar o que o teu trabalho propõe se tu é gerente de banco se tu é professor do sexto ano na escola estadual de Santo André se tu é professor dos garotinhos lá de 12 anos de idade no Tik Tok na escola lá do interior do Ceará o que tu precisa percebe? para aguentar esse processo então assim a rede hospitalar em termos de gestão precisa discutir vem discutindo isso eu tenho participado de algumas discussões relacionadas a isso que coloca todo mundo na mesa o plano de saúde a gestão estadual federal as pessoas que cuidam do SUS você que paga um plano de saúde e o plano de saúde tem que bancar quando sua saúde não está legal é muito mais barato engajar todo mundo no processo de adquirir minimamente a performance do que ter que socorrer na hora de apagar o incêndio aí por exemplo você pega programas incríveis por exemplo eu sou cliente Prudential que é um que é uma seguradora que apresenta um 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 resultado de você ter uma certa segurança como trabalhou trabalhador autônomo e tal e eles tem um programa onde você ganha vários processos assim competindo de você com você mesmo por exemplo você fez 50k de de corrida ao longo do mês aí você ganha ali um brinde pra sei lá 3, 4 vouchers pra sair de Congonhas e vir até o Lutz Podcast sem precisar pagar o Uber sabe aquilo vai dando engajamento porque está no processo do prêmio e da recompensa dentro de uma lógica que você está num game que é você com você mesmo gamificou o estilo de vida saudável exatamente é perfeito mas ainda falta uma parte fundamental colocar a pessoa consciente que isso é uma constância não é a dieta pra chegar no peso ideal é a dieta como estilo de vida então esqueça a palavra dieta e vamos comer limpo até quando? a vida toda mas isso é muito ruim não é o caminho pra felicidade por exemplo consegue entender? então as pessoas vão introjetando um outro jeito tirando um paradigma anterior se libertando de uma matrix quer ver? se você fala assim pra uma pessoa por exemplo eu trabalho com nutricionista que trabalha com modulação intestinal ó tá claro que você está com um processo inflamatório intestinal aqui você precisa de uma dieta restritiva o que é que eu vou ter que parar de comer? os derivados de glúten leite é glúten leite derivados de leite açúcar cafeína eu vou comer o que então? boa pergunta você vai comer o que né? por que? porque ela está e tal comer comida né? comida que descasca e não desembala e eu tenho uma impressão que essa noção de que pô vou comer o que então? ou né reclamar fazer dieta é muito ruim é uma coisa meio que implantada na camisa das pessoas porque se ela tivesse experimentado realmente ter passado por uma experiência de fazer uma dieta saudável por exemplo ela não teria essa visão ela pode até falar pô você gostaria de comer mais hambúrguer isso que é muito saboroso mas ela começa a perceber o quão ruim é aquilo no sentido de que por exemplo eu estou montando uma dieta agora já tem sei lá um ano e meio assim que eu estou saudável na comida eu não era eu era um completo imbecil nessa questão e hoje quando eu como um hambúrguer por exemplo que antes era três, quatro vezes na semana hoje quando eu como eu como pra sentir aquele prazer mas sabendo que cara depois disso aqui eu não vou funcionar depois de comer esse hambúrguer eu não funciono meu cérebro não funciona direito amanhã de manhã ainda vou estar meio ruim então é é programado você percebe a sensação ruim quando você come uma comida ultraprocessada você está fora ou dentro da matrix do fast food cara eu acho que eu estou fora está fora se libertou parabéns e é assim você se libertar da matrix não é necessariamente estar fora dela o tempo inteiro é saber a hora de entrar e de sair a gente pegou esse conceito pela primeira vez nas pessoas que despertaram a possibilidade de ter contato com uma droga e não ficar lá então tem pessoas que tem estrutura para experimentar para usar de forma recreativa e não impactar na vida dela existem esses exemplos mas o que é que determina isso? estrutura intelectual tomada de consciência estrutura emocional se você fizer dar droga o seu anestésico existencial você não vai conseguir sair porque é um benefício imediato se a anestesia ali já foi então você não tem que discutir o contato com você mesmo e ter o pior de todos os diálogos e o mais difícil de todos que é você com você mesmo na frente do espelho percebe? isso é forte mas a comida entra nessa lógica é pra mim entra nessa lógica tem um tipo de depressão que eu gosto de chamar ela de moderada que ela não melhora nem piora e ela fica camuflada ali na vida ou com bebida com drogas socialmente aceitas quais que seriam? bebida bebida comida bebida e comida de forma geral cigarro um pouquinho os vícios da gula que a gente já falou um pouco aqui sobre pecados capitais o prazer imediato pela ingesta então vamos lá bebida comida o cigarro e por aí vai não vamos nem colocar as drogas ilícitas porque essas pessoas passam por socialmente corretas como se estivesse fazendo tudo certinho mas não está e aí por um determinado momento o sistema entra em colapso voltando para a escala da evolução sai dos 45% da condição básica de higiene que é a saúde e começa a degradar por um motivo qualquer sei lá o cara tem uma crise de asma aí vai ao médico ali de surpresa porque está tão degradado que a mãe o pai tem que pegar e levar ele tem 22 anos aí na crise o médico diz pô seu pulmão está todo comprometido aqui porque você está fazendo alguma coisa aqui percebe mas não vou parar então aí pode ser o cigarro pode ser o vapor pode ser tudo o pendrive o pendrive e por aí vai aí o que é que rola nessa hora que ele tira a perna da mesa aquela depressãozinha moderada que estava sendo camuflada ali ela ela não aumentou ela não caiu ela passou a ser perceptível porque o anestésico foi embora sensacional isso pode ser compras sim nossa pode ser sexo pode ser pornografia videogame videogame tudo que dá benefício imediato e gera aquela recompensa e aí no final das contas tudo sutilmente no nosso corpo ele elabora aquilo que é mais concreto mesmo que seja microscópico falando agora de hormônios de neurotransmissores no final das contas toda essa orquestra está trabalhando para um resultado final dos mais sutis de todos eu não conheço nenhum que vem depois se alguém conhecer eu estou aberto à discussão que é a produção elétrica do corpo nós temos uma circuitaria Lutz a grande usina está aqui mas ela depende também daqui para o combustível né vem lá de baixo vem do intestino cai na corrente sanguínea 30% de prioridade vai para o cérebro para gerar explosões elétricas cerebrais moduladas orquestradas por neurotransmissores hormônios processos metabólicos no fígado transformação e filtragem nos rins e por aí vai então nosso corpo está de forma extremamente complexa em um processo sincrônico para gerar o resultado final mais sutil de todos produção elétrica que é cerebral a princípio mas se espalha por uma circuitaria para o corpo todo imagine você uma pessoa que come mal e faz tudo errado que a gente está falando a produção elétrica que ela tem é diferente é perceptível alguma coisa totalmente comprometida vou lhe dar um dado assim que é uma inferência muito prática objetiva em matemática as pessoas que comem mal fast food por exemplo elas só tem potência em atividade elétrica lenta e aquilo a gente entende como um marcador já biológico uma inferência sobre o processo de inflamatório sistêmico mas a gente pode chamar de neuroinflamação também e inclusive existem os TDAHs fake porque os TDAHs hoje a gente sabe que existem fenótipos a gente cataloga hoje seis subtipos que são áreas dos cérebros que estão mais lentificadas com um padrão específico mas a gente também sabe que processos inflamatórios pontuais podem acontecer exatamente na área do marcador do TDAH por exemplo eu achava que eu tinha TDAH até fazer uma dieta boa dormir bem pronto você estava na escala do TDAH fake exato total então quando a gente percebe isso no paciente 90 dias dieta restritiva vai falar com a nutricionista vai fazer modulação intestinal depois você volta ah mas não dá para saber e ter certeza que eu tenho TDAH você está querendo ser TDAH exatamente para que me entenda me explica esse seu objetivo até então não dá para saber porque tem uma coisa pior do que o TDAH acontecendo em você é o que você está inflamado vai desinflamar que a gente vê o que sobra lá embaixo por enquanto não dá para ver nada só a inflamação então existe esse processo do TDAH fake nos dias atuais todo mundo acha que tem TDAH eu acho isso engraçado pois é uma boa parte uma boa parte são pessoas que estão comendo mal e estão inflamadas literalmente literalmente Braulino olha que interessante pessoal quando a gente se encontrou lá no CogniFlow o evento um abraço doutor Duprá inclusive terminei de ler o livro dele muito bom a gente falou vamos falar sobre gestação do amor no episódio parte 3 a gente passou daqui 2 horas nem falamos disso então vamos falar um pouco disso vamos sim o que é isso por que é o assunto que você dá tanta atenção isso é fantástico de poder explicar primeiro é um propósito meu eu quero chegar aos meus 50 anos lançando um livro e o tema eu espero que seja esse gestação do amor que na verdade é gestão aqui eu posso falar mas eu acho que se eu botar gestão do amor esse livro não vai vender muito mas enfim vamos seguir com essa lógica e por que gestação venderia? então porque é um é um nome mais é sutil mais romântico mais mais mimoso e por aí vai verdade eu penso nessa lógica mas tem uma justificativa também que que a gente vai poder falar aqui hoje mas o fato é expandir a consciência a respeito de algumas coisas eu acho que isso nunca vai acabar hoje ficou muito forte pra mim aqui na nossa conversa como ficou claro a gente tomar consciência das coisas ter processo de iluminação então eu fico imaginando e essa essa ideia da gestação do amor aconteceu mais ou menos assim como será descobrir ou perceber algo original que muitas vezes só depende da sensibilidade aí me veio a ideia de Newton sentado numa tarde de sol debaixo de uma macieira e tomar uma maçã na cabeça e aí pensar por que que essa maçã só cai pra baixo e não cai pra cima Einstein pensar o universo ele provavelmente é infinito porque provavelmente ele continua crescendo e se o tempo não para e a perspectiva de que o tempo é infinito tanto pra frente quanto pra trás o universo vai continuar crescendo infinitamente o universo continua crescendo porque o universo é infinito porque ele continua crescendo desde quando ele se formou e não tem parede e o tempo tá ao favor ele vai continuar crescendo porque o tempo não para depois disso ele foi construir a forma e aí eu comecei pensar de que talvez o amor não exatamente o amor tem uma coisa maior do que o amor que é a afetividade que é a troca de sentimento entre seres vivos e aí eu englobo várias coisas porque um ser humano por exemplo é capaz de amar uma planta um vegetal trocar trocar essa energia e sentir que faz sentido né concorda é só ver o cachorro que você tem aí em casa sim exatamente exatamente e aí eu comecei a pensar se o amor ou melhor expandindo aqui nossa consciência se a afetividade humana não teria um mecanismo de funcionamento como a gravidade tem como a estrutura de conseguir entender porque que o universo é infinito também tem um mecanismo de funcionamento que mecanismo seria esse por exemplo em relação ao universo existem bases sólidas que permite que ele continue sendo que ele fique ou que ele seja infinito porque o tempo não para e ele continua crescendo e ele continua crescendo porque o tempo não para percebe então sacar isso como foi a elaboração de PCB os mecanismos de funcionamento de uma estrutura física pensada por grandes pensadores grandes referências em relação à humanidade me fez questionar se a afetividade humana também não teria um mecanismo de funcionamento como a gravidade e aí eu te pergunto você conhece você acha que o amor por exemplo a afetividade tem algum mecanismo de funcionamento uma forma matemática e previsível de acontecer e não ser essa coisa que cai no nosso colo ou uma flecha de cupido que atinge o nosso coração e a primeira pessoa que a gente olhar vai ser o nosso amor cara eu 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 nunca tinha parado pra pensar nisso sobre o amor mas sendo um sentimento algo a mais que isso pelo menos no caso de sentimento eu tenho essa visão emoções de que existe uma por exemplo emoção por exemplo sentir por exemplo sofrer sofrimento eu acho que existe uma lógica de coisas que podem estar acontecendo que causam sofrimento e aí quando você gerencia essas coisas você não sofre sim é é uma hipótese e eu nunca tinha parado pra pensar nisso sobre o amor pode ser sim quais são os sinais que você que te fazem pensar sobre isso o primeiro sinal de todos é que a sensação que quando você pensa na formação de um vínculo afetivo entre casais homem mulher mulher com mulher homem com homem os mecanismos são universais portanto eles se encaixam perfeitamente nas relações homoafetivas também e não interessa idade também e não interessa gerações também por que que eu digo isso? porque quando eu explicar os mecanismos de funcionamento há de se ter uma dedução equivocada por exemplo que uma mulher mais velha mais madura com uma determinada experiência de vida pode se vincular a um sujeito um pouco mais jovem menos experiente e ela ocuparia ali uma posição entre aspas de liderança no relacionamento mas pode não acontecer isso então não é essa lógica não é esse mecanismo por exemplo de quem tem mais experiência vai dominar mais pode ser uma variável mas só se a pessoa aprendeu com as experiências emocionais e corretivas que teve no passado mas vamos voltar aqui para a discussão a minha sensação e a expectativa que eu trago é de que você pode ir para um lugar muito intelectualizado como as rodas de Sarau de Nova York lugares onde estão se discutindo pontos científicos muito importantes você pode estar na Universidade de Harvard na Universidade de Oxford e você pode ir numa tribo aborígene dos índios africanos ou você pode ir nos xamãs americanos ou você pode estar no Amazonas aqui no Brasil e os mecanismos de funcionamento serão universais e mais que isso as pessoas não tem consciência sobre o funcionamento deles é como durante tantos anos a gente viu a gravidade funcionar diante dos nossos olhos a gente sentiu melhor dizendo mas a gente não percebia ela era um elemento da natureza um elemento e a afetividade é um elemento da natureza com seus mecanismos próprios e vamos lá explicá-los aqui quem sabe pela primeira vez ótimo quando duas pessoas se olham pela primeira vez a mente inconsciente pergunta quem vai ocupar o papel de depositar mais peso afetivo e quem vai administrar o que recebe por quê? o que que te faz? porque naturalmente naturalmente para a relação existir alguém tem que colocar um peso afetivo e essa proporcionalidade é muito difícil de alcançar a princípio todo relacionamento começa como uma balança torta vamos dizer que uma pessoa conheça a outra com um combustível ali que seja 20 quilos de lenha e ela tem a pólvora o outro tem 20 quilos de lenha e tem um isqueiro para acender estão passando frio na neve eles se juntam e dizem poxa se a gente ficar junto aqui a gente vai conseguir manter essa fogueira acesa o que que a gente precisa fazer a princípio vamos acender o fogo aí começa o jogo porque a troca afetiva é uma partida talvez a mais veloz do jogo da vida então se acendeu a fogueira então pá estão juntos ali e nasceu um terceiro elemento diante dos dois aí o sujeito número um coloca um quilo dos 20 que ele tem na fogueira para aquecer um pouco mais a primeira sensação do outro é talvez eu possa poupar ou talvez eu possa colocar dois dois quilos como gratidão por que não botar mais um quilo pois é na lógica na lógica afetiva sempre vai ter alguém que tende a tentar aquecer um pouco mais na expectativa de receber o olhar de aprovação do outro e o amor matematicamente não tem reciprocidade por que? porque por mais que o outro queira entregar resultados olha a lógica por mais que o outro queira entregar resultados para o outro a forma de recepção pode não ser interpretada como ele gostaria tem um livro por exemplo cristão que apesar do alcance ele é muito interessante porque ele fala das cinco linguagens do amor você pode estar em um relacionamento e adoraria receber a pessoa dizer para você todos os dias eu te amo você é uma pessoa muito importante para mim mas a pessoa pode dizer que ama pela prestatividade dando presente toda semana e nunca esquecendo uma data especial mas não é essa a expectativa do outro porque a expectativa em linhas gerais é uma condição inconsciente então muitas vezes a troca afetiva ela não é interpretada com equidade porque os universos são singulares você costuma dar para o outro aquilo que você espera receber posso te fazer uma provocação claro para te ajudar a desenvolver sua teoria e quando você escrever o seu livro eu vou ser o primeiro ali pode me mandar quando você estiver escrevendo eu vou te criticá-lo perfeito eu gosto de eu me pergunto se o amor sustentável aquele amor que a gente deveria buscar digamos assim se existe a iluminação na vida eu imagino que também exista na relação amorosa se ele não é justamente a transcender a expectativa no sentido de que eu acho que um dos motivos reais de sofrimento humano é expectativa então aquilo deveria ter sido de tal forma ou eu quero que aquilo seja de tal forma ou será que vai ser daquela forma então essas expectativas eu acho que criam muito sofrimento humano será que não é transcender a expectativa que não ajuda a gente a ter um amor mais recíproco perfeito você acabou de passar da alfabetização da proposta da gestação do amor porque a expectativa é a lenha da fogueira da frustração a expectativa é extremamente subjetiva e por ser subjetiva ela é singular você pode ter uma expectativa de de esperar do outro algo inimaginável para qualquer outra pessoa você pode ter uma expectativa tão singular que só você pensou na vida olha que louco verdade e na troca afetiva isso acontece com muita intensidade por um motivo muito forte o desejo sempre será mais forte do que o alcançar como que isso se enquadra nas relações afetivas basta alguém uma relação ela começa ela começa sempre pelo desejo de estar próximo a alguém que representa inspiração a princípio na mente inconsciente é assim você uma pessoa brilha aos seus olhos se ela estiver numa condição plena ao ponto de você desejar ser exatamente como ela ou absorver como se estivesse bebendo água se hidratando emocionalmente daquele contexto que você admira e aí você tenta se aproximar como se você tocasse a pele do outro beijasse o outro tivesse a oportunidade de absorver um pouco daquilo que de fato ele é e eu não sei até que ponto isso realmente não acontece talvez aconteça em alguma dimensão sem dúvida e aquele que determinou esse processo administrativo e desejou ao alcançar ele começa a desejar mais e você não sabe até que ponto o outro está disposto a fazer essa troca o fato é que matematicamente vai chegar alguém que deseja mais e alguém que ocupa o lugar de ser um pouco mais desejado e por algum motivo aquela conexão é válida para ambos porque por exemplo o sujeito que é mais desejado ele tem uma atenção plena ele tem uma pessoa que muitas vezes se submete para garantir estar perto porque às vezes o processo da conquista envolve isso até que ponto por exemplo uma pessoa que começa a ser flertada na possibilidade de estar junto com a outra uma das grandes perguntas inconscientes é fulano está disposto a ir até onde para ficar comigo pare para pensar então até inconscientemente o outro propõe desafios e o outro analisa até onde se submeter para conquistar aquilo então a estrutura vai sendo montada e isso não depende só de relações afetivas homem mulher mulher com mulher relações afetivas que eu digo de construir laços assim conscientes de uma troca de viver junto por pessoas que não são da mesma família vamos colocar assim isso acontece nas relações pai e filho também então como é que isso acontece às vezes um pai tem três filhos e o terceiro filho tem encaixes no seu comportamento que simplesmente o embebedam de dopamina a sensação da existência do filho é um benefício imediato drogadito o que vai acontecer com aquele pai a educação dele com aquele filho vai ser completamente diferente porque ele começa a ficar vítima da química cerebral que o garoto provoca que a menina provoca e se um pai ocupar o papel de amar mais o filho o filho entra em liderança aos dois anos um ano três anos de idade comanda o adulto e no mundo atual a gente está cheio de família sim que as crianças são os reis da família que não sabe nada sobre a vida porque são crianças e não tem que saber mesmo mas elas estão dando direcionamento dentro de casa e os adultos estão vítimas daquilo por um processo afetivo que não se tem consciência por isso que eu digo a afetividade humana na forma como ele está estabelecida que a gente não tem consciência é a maior matrix de todas mas Braulino eu te interrompi agora? não esse negócio de um um ser mais desejado e o outro desejar mais não é um 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 princípio de um relacionamento mais tóxico que eu me eu fico pensando assim um relacionamento saudável um amor assim verdadeiro me parece que é uma me parece que é uma coisa recíproca sabe no sentido de que pô eu te admiro e você me admira e eu quero passar eu prefiro passar a vida ao teu lado do que sem sem você eu acho que a nossa vida vai ser mais interessante juntos do que juntos do que separados duas não 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 pelo contrário na minha visão o amor o amor é a instância mais superior na verdade o amor é o maior estado relacional entre as pessoas é o estado afetivo grandioso o amor ele consegue provocar elaborações e reorganizações elétricas cerebrais na mais alta grandeza não tem nada que se faça isso não existe eletroconvulsa terapia que de forma harmonizada consiga gerar os resultados dopaminérgicos e a organização elétrica cerebral inclusive nos neurônios espelhos que o amor é capaz de de promover mas ele é tão ele é tão ele é tão impactante que se a gente não tiver um processo educacional pra ele a gente fica bêbado drogado o amor trabalha nos mesmos circuitos drogaditos de qualquer benefício imediato que a gente já discutiu aqui hoje a grande questão é que a sociedade só fala de um posicionamento que é a dimensão de simplesmente amar sobre todas as coisas quando você encontra encantamento e esse processo que te deixa pleno diante de alguém mas se você tomar consciência disso e souber administrar a beleza dessa plenitude se do mesmo jeito que alguém ganhou a transcendência de entrar numa matrix e sair sem ficar viciada nela ou dependente a gente fizesse isso com o amor também porque está claro que os mecanismos afetivos eles passam por mecanismos neurofisiológicos drogaditos quantas mulheres estão nos ouvindo agora e homens também eu tenho visto muito isso no consultório que estão em relacionamentos tóxicos mas pelo medo por exemplo do desconhecido que ele enfrenta todo dia sem saber ele não consegue ter encorajamento para criar uma nova possibilidade de vida se você parar para pensar as relações afetivas são ela está no cerne do processo que vai determinar a saúde mental social e por aí vai pare para pensar que que existe um um fator estruturante uma pessoa se encantou pela outra pela primeira vez a outra foi promovida por uma provocação sutil por uma abordagem direta não interessa para duas pessoas ficarem juntas aconteceu um encantamento primeiro de uma que começou visualizar aquela possibilidade concorda? concorda ou não concorda? não tem como chegar então me fale um pouco disso por que não teria como as duas sentirem a mesma coisa juntas? é possível vamos dizer assim uma troca ali mas a tomada de decisão de simplesmente se encorajar para pensar na possibilidade de estar junto o start tem que estar em uma das partes concorda? concordo concordo porque uma coisa é você trocar e pensar na possibilidade você pode sei lá cruzar qualquer pessoa pode cruzar com alguém e pensar na possibilidade e para tornar isso real concreto a aproximação é uma tomada de decisão verdade é uma tomada de decisão e essa tomada de decisão pode vir inclusive com a possibilidade da escolha então para você e para todo mundo que nos está ouvindo agora considerando a possibilidade eu já acredito nisso mas vou falar em termos de possibilidade se você pudesse escolher amar ou ser amado o que você gostaria vou falar de papéis e você também pode discordar mas são condições que eu acredito que sejam matemáticas previsíveis uma pessoa que ocupa o papel de entregar mais resultado para aquela pessoa que ela acredita que está dando a plenitude que ela espera para a vida ela se sente mais plena e até mais próxima da felicidade mas tem que administrar sensos que envolvem insegurança a sensação de uma espécie de abstinência pela falta porque se traz essa plenitude e esse meio que embebedar do ponto de vista de neurotransmissores e sensações agradáveis passa muito por isso o papel de ser mais amado vamos colocar assim é um papel onde você também tem o prazer de receber do outro sensações de entrega e o benefício maior de ser amado não é a plenitude mas é uma coisa extremamente importante principalmente para pessoas que já foram machucadas anteriormente que é a segurança muitas vezes estar num relacionamento de forma segura é mais importante do que sentir o êxtase que o amor pode promover porque gato escaldado tem medo até de água fria meu amiguinho e agora vamos falar para você colocar seus questionamentos que são extremamente provocantes eu adoro a gente desdobra pensamento o sujeito que passou na minha elaboração eu gostaria de dizer que talvez o ensaio mais saudável para construir uma evolução didática também na afetividade humana fosse você realmente gostar de alguém viver essa experiência sentir o que é passar por esse papel ser mais gostado em uma outra relação sentir o que é administrar o coração pulsando da vida de outro para chegar na terceira dimensão que é a utopia imaginada por todos nós intuitivamente duas pessoas gostarem igual mas o que é essa dimensão essa terceira dimensão quando você se liberta da balança talvez você pelo processo que você vem evoluindo até afetivamente possa ter dificuldade de entender isso até porque inconscientemente pode já ter passado então vamos falar da terceira dimensão a terceira dimensão é quando a pessoa que está na segunda ali recebendo sentimento ele começa a amar ser amado pelo outro desenvolver uma sensibilidade tal de respeitar com propósito alguém que se dedica para ele e entender as imperfeições as fragilidades e evoluir junto entendendo que isso é bonito também percebe? então essa terceira dimensão ela representa uma evolução da fase basilar da fase basal do que é a troca afetiva que a maioria de nós não passa dela se você perguntar para a maioria dos casais como é vocês aí quem gosta mais um do outro a gente gosta igual e geralmente quem ama mais diz que ama igual porque um bom administrador ele tende a construir sensações confortáveis para o outro de garantir que a relação tenha equilíbrio se ainda aquele outro mesmo na ingenuidade na fragilidade gera o que há de melhor nele o problema é quando isso se destrói aí muitas vezes principalmente nós homens não sabemos acabar relacionamento então um relacionamento geralmente quando nós homens estamos no papel de ser mais amados e uma mulher atingindo a plenitude dela entendendo que ela constituiu uma família ali para ser para a vida toda quando a gente entende que aquilo não está entregando resultados a gente não sabe acabar relacionamento porque não fomos treinados para isso para entender que o desconforto pode ter uma conversa clara e retomar a vida ressignificando aquilo então na cabeça primitiva masculina é muito mais fácil buscar outras possibilidades e outras pessoas agora o que o homem não percebe é que inconscientemente ele tende a buscar fora do relacionamento uma posição que é o papel que a pessoa que ele tem em casa vive com ele porque com ela é meio difícil vou dar um exemplo o cara chega na terapia é porque meu casamento está assim eu não sei estou elaborando a possibilidade mas não consigo ter força para pensar em acabar mas eu tenho me sentido atraído por outras pessoas mas eu vou fazer os exercícios que a terapia propõe aí na outra semana ele chega eu tentei mandar primeiro uma mensagem para ela mas quando eu abri o meu whatsapp a mensagem dela já estava lá bom dia amor que seu dia seja incrível eu pensei em fazer uma surpresa para ela mas quando eu cheguei em casa eu é que estava recebendo a surpresa a pessoa que está dedicada a entregar resultado para o outro ele ele tem ele coloca um estado de prioridade e aí também tem uma armadilha muito grande porque geralmente você sem perceber vai tirando os seus eixos de prioridades e colocando o da pessoa no dia que você fica ideal para ela você também fica desinteressante para ela porque ela alcançou tudo do jeito que ela gostaria e aí vamos voltar para a regra matemática o desejo será sempre mais forte do que alcançar existe uma filosofia que diz que num relacionamento principalmente para as mulheres a mulher deveria ser sempre um horizonte para o homem já que a gente sabe que do ponto de vista até neurobiológico a mulher é um ser mais lapidado e mais preparado para administrar sentimento então se a gente vivesse numa sociedade onde as mulheres fossem mais amadas a sociedade seria mais organizada e os casamentos não seriam considerados relações falidas por exemplo porque o que está faltando Lutz do ponto de vista social é maturidade masculina porque a gente não tem isso biologicamente falando o software da lealdade da fidelidade a gente constrói isso com psicologia com filosofia com religião mas todos são falhos possibilidades de falha é maior quando é que você tem a plenitude masculina quando o homem se encoraja a amar de verdade isso é incrível algumas pessoas podem estar perguntando e também mulher não trai uma mulher saudável a saúde mental e emocional feminina está integrada ao senso de lealdade e fidelidade uma mulher só machuca se ela estiver machucada por dentro acho que o homem também não o homem não não vou explicar por que nós construímos uma matrix de relacionamento afetivo pensando na experiência a mulher pensa na família na longevidade a mulher pensa em relacionamento afetivo quando ela quer levar uma coisa a sério projetando antes de dar o primeiro beijo até na possibilidade do casamento e o nome dos filhos ela projeta o futuro em alguém que desperta confiança nela eu acho que eu sou mulher então você é um homem da nova forma que descobriu o processo está aberto a construir afetividade em sentir a plenitude do amor isso nos permite e aí eu vou te falar uma coisa melhor ainda se você pegar essa lente desse olhar que a gente está discutindo aqui como gestação do amor e pegar casais que você admira que você de algum modo percebe que há uma estrutura familiar saudável você vai ver que tem um homem amando mais e uma boa gestora fazendo isso é muito mais fácil você ter uma relação uma família estruturada quando o papel de dedicar a afetividade com superioridade é do homem e a mulher é uma gestora saudável pura o risco de nós homens dedicar a uma entrega como essa para uma mulher que não foi trabalhada terapêuticamente se ela sofreu um impacto afetivo porque no inconsciente ela vai pisar na cabeça do próximo namorado do jeito que um dia ela foi pisada inconscientemente mas se ela trabalha terapêuticamente ou for uma mulher que não passou por esse desafio a integridade da saúde afetiva da mulher envolve de forma intrínseca que já é endógena dela o contexto da lealdade familiar por exemplo eu queria pontuar algumas coisas a primeira coisa que ficou na minha cabeça é a questão que você falou de ser uma coisa meio aditiva o amor essa coisa parece que você está meio drogado eu acho que eu acho não acho que se a gente olhar neurobiologicamente a adição um viciado e um cara com com o hábito é a mesma coisa são os mesmos mecanismos só o que a gente diferencia como vício e hábito é se aquilo é funcional ou não então o cara que sai todo dia pra correr cinco quilômetros ele você pode chamar ele de viciado mas o hábito dele tá é um hábito sim o cara que todo dia acorda e fuma um cigarro é viciado de compensação então eu essa coisa que você falou da adição eu não vejo como necessariamente uma coisa negativa nesse sentido eu acho que é o normal porque estar nesse estado meio meio drogado eu sinto que é o que a gente tá aqui agora também nessa ideia de conversa o tempo não passa aqui a gente tá numa visão mais assim a gente nem esquece das câmeras a gente tá meio drogado também sim quando a gente tá ali escrevendo um texto no começo é difícil depois você entra num estado de flow assim tá meio drogado também eu acho que o amor é isso também mas eu não vejo como uma coisa negativa aí eu ser isso aí outra coisa que eu queria pontuar também pra ver o que você acha quantas pessoas são capazes de administrar esse estado drogadita exato né quantas tem alfabetização afetiva pra conseguir se manter saudável em uma relação essa é a pergunta essa é a pergunta é porque é verdade toda droga é boa ela só é boa porque ela é viciante porque ela traz impactos de sensações e benefícios em médio curto prazo a questão que a gente quer discutir é como administrar isso e aí é outra coisa mas quando a capacidade quando a capacidade afetiva te entrega de algum modo pelos encaixes dos trejeitos ali de um com o outro entrega um um resultado de embebedar um pouco superior aquele tende a se ele não administrar bem e ninguém foi ensinado a isso tende a viciar um pouco mais tende a se submeter mais e começa a despertar a subordinação no outro porque é o outro canal de prazer também para pra pensar isso nasce por exemplo uma lógica de masoquismo sabe masoquismo por aí vai claro nos extremismos mas existe um senso que precisa ser administrado e eu não estou dizendo que todas as relações tem que ser assim eu estou dizendo que a gente tem que antever para que não seja por exemplo a subordinação porque quando o sujeito quando o sujeito entra nessa sensação de se embriagar pelo hábito pela frequência e toda vez que faz fica bom e vai consolidando uma melhora ele pensa assim o que o jogo da vida começa a colocar em choque é o destino destino imediato você pode acordar um dia com vontade de ir para a praia e quando você fala vamos na praia hoje fazer uma programação a pessoa fala assim ah eu tinha tinha programado ir para o shopping quem vai abrir mão a pessoa que está na plenitude da companhia do outro entende isso sempre como uma prioridade aí ele pensa inconscientemente todas as pessoas que está nesse processo de envolvimento afetivo ele pensa inconscientemente pior do que estar no shopping é estar na praia sozinho eu vou para o shopping cara mas ninguém precisa abrir mão nesse caso eu acho eu acho que assim tá pô eu já não estou muito afim de ir no shopping mas você pode ir posso ir para a praia você vai se importar com isso para a praia não pode ir então perfeito isso é uma transcendência quando você está em um relacionamento onde você conseguiu se constituir tão bem que aí eu vou parafrasear Jô Soares que ele diz uma pessoa se relacionando com a outra quando ela está bem com ela mesma daí ficar com alguém é uma questão de escolha não de necessidade a pergunta que fica é quem está se relacionando por uma questão de escolha e quem está se relacionando por uma questão de necessidade você passou no terceiro estágio da alfabetização da gestação do amor capítulo 5 páginas 172 cara eu acho que eu tenho um relacionamento muito bom sim eu tenho certeza que sim e até eu tinha muita trava de falar sobre relacionamento aqui por quê? porque sempre as pessoas falam de relacionamento trazendo a parte o que é acho que a maioria dos relacionamentos que é uma coisa meio negativa uma coisa meio tipo sofrida sim aí eu não gostava muito de falar nisso porque eu falava putz será que eu falava assim eu tenho a impressão meu relacionamento é tão bom eu sou tão feliz será que eu sofro alguma coisa de dependência emocional eu ficava nessa pira uma certa ingenuidade que não está percebendo e às vezes não perceber ele protege para não sofrer exato eu ficava nessa pira aí eu levei isso para minha psicóloga e ela me trouxe uma coisa interessante a gente o que a gente sabe sobre relacionamento geralmente é o que a gente viu dos nossos pais o que é um relacionamento é o relacionamento que a gente mais teve contato e depois o relacionamento que a gente vai ter com o nosso parceiro ou parceira e aí eu ficava com essa impressão de ter um relacionamento bom que não dava para existir isso eu ficava com isso tipo assim putz será é bom mas será que eu estou iludido aqui e tal é uma coisa que eu levei para ela e cheguei à conclusão que pô não é só um relacionamento saudável entre duas pessoas maduras exatamente e é possível apesar de ser raro e é difícil é raro eu acho que é raro um relacionamento saudável então a maioria das pessoas estão sofrendo concorda? concordo é por isso que eu quero trazer essa iluminação ótimo você é alfabetizado afetivamente você está na forma nova dos homens que não tem medo de desenvolver sensibilidade o que é isso hoje? vamos falar antropologicamente? se eu colocar nessa palma da mão a gente fez esse ensaio aqui outras vezes mas eu acho que vale a repetição sensibilidade ternura carinho compaixão acolhimento liderança força persuasão persistência garra onde é que está características aqui que a gente poderia classificar femininas e masculinas essas aqui são femininas essas são masculinas mas as mulheres dos últimos tempos não abraçaram todas essas? garra, liderança sim falta nós homens de uma forma geral você já abraçou essas aqui você se apresenta como um homem terno acolhedor tem uma boa escuta e está tudo bem é evolução você não se encaixa nesse processo mas que bom você está na fagulha de iluminação que não pega você está alfabetizado você montou a estrutura por isso que é difícil para eu entender o que você fala mas aí eu te convido venha para o lado de cá e vamos ajudar o próximo meu amigo porque você pega o seu meio afetivo quantas vezes você tem que servir de escuta para situações extremamente infantis do ponto de vista afetivo de pessoas da sua geração se é que você convive com eles ainda saca? aí entram outras questões por exemplo eu conheço tua idade a gente já tem um contato aí de algum que já vai para mais de dois anos está ficando forte e eu já sei que a tua idade mental não condiz com a tua idade cronológica isso traz maturidade a gente acelera a nossa idade mental em termos de conseguir adquirir maturidade isso não tem a ver com envelhecimento biológico percebe? mas o que eu quero trazer e lhe convidar para ser um um ativista dessa lógica é que existe uma matriz que foi planejada por alguém que é um meme uma ideia autonômica que acima de tudo representa um tolimento acima de tudo na no comportamento afetivo das mulheres a gente tem que parar com isso quando a gente fala dessa questão da mutilação de clítoris nas tribos africanas essa lógica de engessar a mulher em uma possibilidade míope sobre qual é a dimensão afetiva do amor que a mulher só sente bem amando sobre todas as coisas isso é um isso é uma mutilação psicológica com uma uma capacidade de destruição afetiva e emocional sem precedentes sem precedentes por exemplo toda mulher acredita que quando ela é mãe ela tem que alimentar e fazer fluir e crescer o máximo que ela puder um sentimento acima de todas as coisas para com o filho isso faz ela se perder na educação esse processo é natural mas ela tem que ter consciência do sentimento dela ela não pode ser vítima do sentimento dela senão ela não cria o filho que ela gostaria de ter toda desestruturação familiar na relação mãe filho pais e filhos o sujeito que se envedou para a droga enfim começa pela dificuldade de administrar a sensação afetiva verdade o filho que está vivendo a drogadição dentro de casa com uma série uma sequência de internamento tem pais drogados no amor que sente por ele pronto ele disse tudo não soube dar limite o garoto não tem frustração quando ele chega na fase adolescente ele não tem estrutura emocional alguma para saber o mínimo sobre ele o mínimo aí o cara chega aos 13 anos de idade e o pai ingenualmente fala assim numa conversa informal numa reunião dentro de casa só com familiares ah fulaninho quando era pequeno desfraudou com 4 anos ele fazia xixi na cama o cara fica puto não tem estrutura nem para saber disso que ele fazia xixi na cama até os 4 anos no dia que esse cara que não tem estrutura para frustração mínima porque ele não foi frustrado na infância e a frustração é que estrutura porque é o treino do jogo Lutz dentro da matrix dentro de um processo que as variáveis são controladas na nossa família a gente tem que treinar eu programava as quedas de bicicleta do meu filho hoje ele é melhor que eu em várias coisas ele é melhor que eu e sabe como é que eu me sinto? orgulhoso porque ele é a evolução do que eu gostaria de ser ele pisa no meu teto então quando você programa isso entendendo que a vida é um jogo e estrutura a menor coisa que a pessoa vai querer ter é o anestésico então o pai que ama demais sobre todas as coisas olha como isso vai se encaixando na gestação do amor e o pai que ama de menos o inverso também é verdadeiro é verdadeiro o pai que ama de menos ele é não vai dizer ama de menos mas assim dá menos atenção digamos assim mas vamos falar do ama de menos também porque é muito isso mesmo o contrário por exemplo uma pessoa tem mais chance de ter uma personalidade estruturada pela troca do ódio do que da indiferença nas relações pai e filho você pegar psicologicamente para tratar uma pessoa que sofreu indiferença do pai ela sabe muito menos da vida do que quem sofreu uma relação de ódio literalmente uma briga de gato e rato como a gente disse interessante porque a briga com um referencial que você ama lhe estrutura muito mais cara é verdade e o ódio a troca de raiva de sentimentos que a gente considera negativo nunca foi o contrário do amor o contrário do amor é o que você acabou de perguntar indiferença e esse detona porque você fica no vazio você não tem referência de nada quando você tem um pai que lhe cobra muito mesmo que seja por coisas que não justifique você no mínimo aprende o que não ser com ele e o que não lhe dá atenção para nada você fica sem bússola desorientação total a diferença de ter um pai digamos assim ruim no sentido igual você falou de cobrar umas coisas que às vezes não fazem sentido e de um pai ausente por exemplo eu por exemplo já conversei um pouco com meu pai sobre isso ele não foi o melhor pai de todos digamos e era essa relação meio de raiva e tal mas eu vejo o quanto isso foi importante para mim na verdade e se eu não tivesse um pai teria sido pior perfeito e é natural e está tudo bem você decidir hoje com a sua análise crítica algumas coisas do seu pai que você não quer ser também aprendizado é baliza também as balizas não são só positivas por um motivo muito simples a vida é um jogo seu pai também é imperfeito porque a gente está no mundo imperfeito todo mundo e a transcendência e a transcendência do amor nas relações afetivas olha como encaixa de novo quando você vai tomando consciência do seu sentimento para um familiar seu porque seu pai era o ser um herói o que a gente simboliza nesse herói é o sujeito que tem poder é o líder é o cara que você nasceu ali sobre a subserviência dele de algum modo o pai que se impõe de algum só que ele também lá na adolescência aos 14 anos no seu terceiro setembro de vida batia aí perto no seu terceiro setembro de vida quando começa a ter mais plenitude as relações e as trocas psicológicas para amadurecer porque os primeiros setembro de vida a prioridade no seu DNA é lhe tornar homem e a menina ficar mulher quando acontece esse processo você começa a ter consciência de onde é que o seu pai é falho por exemplo e o seu desafio é continuar administrando sentimento por ele porque que na adolescência muitos filhos se revoltam porque não conseguem lidar com isso que descobriu que o pai é imperfeito verdade olha que loucura mas se a gente vive num mundo imperfeito aí de novo entra se soubéssemos desde pequenininhos e fôssemos treinados que a vida é um jogo ia ser uma passagem normal parece que tudo volta àquela questão de expectativa também exato a gente espera algo que nosso pai é um super herói e aí não é sim e aí voltando para a gestação do amor esse tema foi inspirado justamente porque eu aplico esse método já há mais de dez anos num consultório ajudando pessoas homens e mulheres a dar a volta por cima quando se sentem repelidos rejeitados em um relacionamento e a gente vai buscando com mecanismos entendendo inclusive a contribuição inconsciente dele para que o relacionamento acabasse que ele não queria que acabasse mas acabou então a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é que quando duas pessoas se aproximam é porque elas estão despertando o que há de melhor uma na outra e isso pode ser fugaz pode demorar uma década duas décadas três décadas 20 anos 30, 40, 50 mas o processo de repente o contexto de evolução de um de outro desconectar pode coincidir com a morte de um de outro e aí teoricamente viveram até que a morte separou mas é aleatório do jogo isso pode acontecer antes porque a própria vida é efêmera consegue entender e aí quando duas pessoas vão se relacionando no mundo inconsciente é como se você subisse num tablado teatral vou falar de outra metáfora aí pra você compor a relação você entra no tablado se você entrou primeiro geralmente a pessoa que escolheu ali ela escolhe um papel veste um colete ali vou fazer o papel de amar mais só resta pro outro se ela quiser ficar de ser mais amada concorda? esses papéis começam a fluir ali e pra consolidá-los geralmente são nove meses como se fosse uma gestação mesmo de uma criança que tá na barriga da mamãe até ela sair olha que legal por que que isso dura dessa maneira porque quando você tá num processo de encantamento com alguém você vai se espelhando entra uma escala da relação afetiva que é meio que aquela paixão então o outro não tem muita expectativa de cobrança ali tá conhecendo tal 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 até que vai consolidando o jeito um do outro que aqui são prioridades na vida o que aqui não é e fatalmente no jogo vai aparecer prioridades que alguém vai ter que flexibilizar se quiser ficar junto então por exemplo existe duas pessoas que tem dentro de si inconscientemente a postura de só se permitir ser mais amado então por exemplo o outro diz ah eu quero ir pra praia eu preciso ir no shopping então tá bom eu vou pra praia você vai pro shopping em outro momento a gente se encontra e faz algo junto mas se começar a imperar muito e se ninguém flexibilizar vai ter momentos que os dois vão fazer mais coisas sem um com o outro do que com verdade então tem que ter uma medida de flexibilidade quem impulsiona isso aquele que tá mais flexível pra receber a intensidade de prazer pela companhia alheia sensacional verdade aí onde é que há transcendência e maturidade se você pega alguém preparado que tá recebendo a tua flexibilidade e trata isso com sensibilidade e respeito o casamento a relação o namoro ele prospera e aí quem está no papel de receber esse sentimento e essa flexibilidade fatalmente tem uma tomada de consciência ou deveria ter de ser responsável afetivamente pela entrega do outro porque ninguém entrega se não confia ninguém entrega se não confia aí nós homens fomos preparados de algum modo pra gerar confiança inspirar a confiança inspirar a segurança e por aí vai mas ao mesmo tempo nós morremos de medo de sermos desonrados existe um medo inconsciente que tá no inconsciente coletivo masculino que é a possibilidade da desonra de ser trocado de algum modo de ser preterido e o estágio máximo disso não é que é o estágio primeiro é o máximo e é o último de vários processos que o homem cisma naturalmente é ser traído mas existem outras condições aqui da predileção por exemplo tem homem que não consegue ficar em um relacionamento onde a pessoa que decidiu ficar com ele precisa dar uma prioridade aos pais pra um ritual que fazia o tempo todo sei lá ah eu moro só meus pais não moram comigo mas a gente tem um ritual na nossa família de todas as quartas-feiras ou duas quartas-feiras do mês a gente se encontrar pra sei lá fazer um momento de oração entre a gente e é um momento importante pra mim quando a gente troca ah mas a quarta-feira é o dia que eu preciso fazer tal coisa eu queria muito se eu estivesse comigo e aí você entende então chega um momento que a pessoa isso acontece muito dos dois lados entre homens e mulheres começa a abrir mão de situações que fazem parte da essência dele e tirar os eixos de prioridade que era dele e colocar o da outra pessoa porque vem a terceira regra da subjetividade que eu considero matemática igual a gravidade o medo de perder altera completamente a sua conduta você tá num relacionamento que você tem medo de perder a pessoa que tá com você e quem tá do lado e descobriu que o outro tem medo de perder inconscientemente tende a explorar o medo ao seu favor e tudo isso acontece porque a gente não tem consciência como os mecanismos funcionam então muitas vezes nós somos perversos nós somos exagerados nós geramos situações tóxicas pro outro porque a gente tá igual criança atrás do benefício imediato sem ver a consequência emocional que vai gerar na vida daquela pessoa então quando você vai se alfabetizando na afetividade você vai vendo as duas dimensões e como administrar bem isso muito bom cara e aí tem outra transcendência por exemplo eu tenho várias mulheres e homens que passaram por relacionamentos inclusive abusivos existem homens que passam por relacionamentos abusivos e na terapia eles conseguiram constituir isso e formar um novo relacionamento enfim em algum momento dizer na terapia que não tava se sentindo bem com aquele papel porque parece que faltava uma realização uma sensação de vazio isso acontece muito bem e eu disse assim eu sempre falo assim a sua escolha na terapia é o certo o certo é o que você escolher mas como existe mecanismo você percebe que no passado você teve essas dificuldades quando você amou mais você precisa se preparar pra você ter capacidade de encontrar com esse sentimento de novo dentro de você porque não é sobre o outro quando um sujeito que sofreu muito num relacionamento abusivo ele sente falta de estar naquele papel ele precisa saber entrar em contato com aquilo porque no cérebro dele a relação é drogadita é dele com a relação que ele tem com a pessoa que ele decidiu amar mais se ele não aprender lidar com a relação drogadita ele vai fazer as mesmas flexibilidades pelo medo de perder pelo benefício imediato às vezes por uma relação sexual que ele considera plena ele vai abrir mão das prioridades dele pelaquele prêmio pelaquela recompensa entende? se você está com alguém que é responsável e entende a dimensão disso você sabe frear o outro e aí equilibra contra a balança dá freio e acelera na hora certa uma relação é sempre um carro dirigido a dois quem 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 está no volante é sempre a pessoa que tem um papel administrativo na relação ela tem responsabilidade sobre o destino do outro sobre a estrada que você está indo você já acelera demais e passa na curva e sai capotando você é responsável por isso existe outros papéis interessantes que vê como uma coisa que acontece muito no consultório experiências emocionais corretivas uma pessoa não vou falar de sexo nem homem ou mulher uma pessoa é mais amada na relação não tem dimensão da importância disso e faz algo que machuca o outro ao ponto de ser tão forte que depois que o outro vai no fundo do poço e faz uma terapia de gestação do amor com o Braulino Peixoto dá a volta por cima quando aquele sujeito se reergue ele reacende o desejo em quem machucou ou então antes mesmo disso o outro começa a sentir o vazio porque esperava por exemplo que depois de sei lá ela não aguenta cinco dias ela vai me chamar para voltar só que nesse intervalo a pessoa procurou a terapia e ela se fortaleceu minimamente e continuou no processo porque ela viu que fez sentido aí o outro começa a sentir um impacto nessa hora é como se pela primeira vez depois de anos ele tivesse tendo a sensação que aquele peso afetivo daquela balança que ele estava tão confortável a viver era estruturante para ele e o peso está indo embora aí o cara fica sem norte também sem chão cara esse assunto é essa troca é uma troca inconsciente que é a partida talvez a mais veloz do jogo da vida a gente precisa falar muito sobre isso porque o que isso destrói eu volto lá atrás coisas mínimas experiências mínimas vividas por nós pode gerar situações sem precedentes no cérebro imagina os impactos vou te falar falar de um que do ponto de vista da neurociência é incrível várias pessoas podem estar passando por isso agora quando você está num estado de conflito num relacionamento e a perspectiva de acabar aconteceu já acabou ou praticamente está em vias de fato só precisa declarar que acabou você começa a viver uma sensação que é de luto e a pessoa passa pelos cinco estágios do processo primeiro ela nega finge que não está acontecendo nada depois ela entra num surto de raiva depois ela vem com a barganha prometendo tudo e esse ciclo se repete aqui como se fosse um ciclo tudo de novo volta para a negação crise de raiva barganha tenta uma coisa tenta outra e por aí vai quando percebe que consolidou verdadeiramente ela tem que debruçar e entender que de fato parece que acabou nessa hora é a hora que as pessoas mais procuram a terapia porque ele entra numa tristeza real dizendo assim é realmente agora parece que não tem mais jeito não e eu estou mal e aí por que que isso funciona porque na barganha quando você explora todas as suas ferramentas todos os seus mecanismos de defesa todos os paraquedas e nenhum funcionou mais porque você já desgastou isso muitas vezes aí você fica perdido nessa hora aí quando acontece esse processo é como se o cérebro como não o cérebro a partir do tronco encefálico ele emite muito impulte elétrico e como uma sinfonia os neurônios freadores vão mandando frequências elétricas para cada área do cérebro principalmente para o pré-frontal que é a nossa área racionalizada como eu digo sempre daqui para trás os macacos são todos iguais a gente a diferença está aqui quando você vivencia isso eu tenho visto isso eu tenho mapeado muito o cérebro de pessoas que sofrem o luto afetivo que é quando a relação acabou em linhas gerais você encontra uma super ativação na região CZ que é essa região aqui um pouquinho atrás da moleira dos bebês que é a região onde projeta o funcionamento do sistema límbico que é subcortical o que é que acontece nesse processo a atividade elétrica que vem do sistema límbico joga para frente para o pré-frontal porque é assim o funcionamento neurofisiológico tradicional para chegar atividades aqui com uma potência um pouquinho mais baixa mas muito velozes que são as famosas ondas beta da cognição na hora que você está nesse processo de luto de confusão de impacto emocional vivendo o luto afetivo o seu sistema límbico joga e puxa tudo de novo você fica com aquela cortina de fumaça a pessoa às vezes tem dificuldade de escolher a calcinha a cueca para vestir você perde o seu poder de tomar decisão porque você está tão ali no Brian Fogg da vida a cortina de fumaça a confusão de sentimento emoção pensamento você não sabe nem por onde tem o norte nessa hora a neuromodulação ajuda demais porque você recebe um alimento direto como se fosse o soro do cérebro imprimindo onda beta para você permitir raciocinar então por exemplo uma pessoa chega desse jeito no consultório primeiro ela recebe uma estimulação para ela poder ter condição de elaborar minimamente então você pega isso aqui e faz com a terapia 10 sessões lá na frente você dá um salto que você precisaria de 10 sessões se for uma por semana são 10 semanas a pessoa não suporta ela pode desistir do tratamento antes entende? entendo olha como é forte cara sensacional Braulino muito obrigado mais uma vez eu adoro vir nessa casa eu adoro posso fazer aquele convite ao vivo posso posso gente eu estou convidando esse cara espetacular que eu aprendi a admirar desde o primeiro momento que a gente fez esse trabalho juntos a fazer uma temporada do Lute Podcast no vale em meio às montanhas lá na Chapada de Amantina vamos construir uma casa de vidro para a gente poder realizar esse projeto pô seria foda convite feito convite aceito e vamos chamar uma galera legal aí para a gente construir essa massa crítica e fazer valer o nosso propósito no mundo discutir os assuntos que valem a pena ser discutidos exatamente isso é propósito seja bem-vindo você foi parte desse time valeu Bralino muito obrigado cara eu que agradeço você quer divulgar alguma coisa como é que está a sua agenda enfim perfeito obrigado por essa oportunidade a gente tem desenvolvido um trabalho muito especial aqui em São Paulo eu atendo também com muita religiosidade no interior da Bahia um lugar que eu não abro mão tem uma cidade muito especial algumas cidades muito especiais como Irecê Seabra na Chapada Diamantina a gente tem se preparado o pessoal de Salvador fiquem tranquilos a gente vai abrir uma agenda ainda agora nesse segundo semestre e aqui em São Paulo a gente tem uma regularidade de passar uma semana do mês entregando pessoas ao caminho da felicidade no link da bio do meu Instagram a gente consegue falar um pouco dessas agendas tem um canal de atendimento lá que pode entregar um resultado para vocês e também se você me permitir falar um pouco da minha contribuição porque eu tenho um vínculo que eu acredito que deve ser um exercício humano de respeito à natureza então a gente tem uma reserva natural lá na Chapada Diamantina com um projeto que a gente chama de Lila que é Lila é a brincadeira de Deus a brincadeira de se esconder para se achar se distanciar para se aproximar eu estou lhe convidando para vivenciar essa imersão é um lugar muito especial então vocês que estão aí nos assistindo se a gente puder também através do meu Instagram e também acompanhar o Instagram do Lila Orquidária vocês vão se surpreender é foda porque é um lugar assim que a gente vem tratando com muito carinho e a ideia do Lila é se transformar num no Mind Spa um lugar que no futuro você vai poder se hospedar comer limpo e ao mesmo tempo limpar também sua mente com todas as tecnologias que a gente vem fomentando mas ao mesmo tempo sem perder o vínculo com as coisas que só a soberania da mãe natureza é possível tratar como por exemplo 5 horas da manhã um banho gelado que a gente chama de frotação e uma queda d'água natural aquilo ali não tem preço e você vai vivenciar esse desafio a gente vai gravar com certeza só vale 5 horas da manhã para a gente fazer uma trilha top animal muito bom marcadíssimo muito obrigado um abraço querido abraço obrigado todo mundo gente todos os links do Braulino estão aí na descrição e é isso obrigadão até a próxima e tchau e tchau e tchau